Você já parou para pensar que a mudança que você tanto deseja pode começar com uma simples escolha? No link da descrição, você encontrará não apenas produtos, mas oportunidades de transformação pessoal. Imagine se livrar das distrações e alcançar um nível de foco que você nunca imaginou ser possível. Visualize sua casa se tornando um refúgio de paz e conforto, graças aos itens que você pode adquirir agora mesmo. E o que dizer da sua saúde e bem-estar? Com ferramentas inovadoras e soluções inteligentes ao seu alcance, você poderá revolucionar sua rotina e viver com mais qualidade de vida. Não deixe para depois o que pode mudar sua vida hoje. Cada clique no link da descrição representa um passo firme em direção a uma versão melhor de si mesmo. A salada de alface e cebola sem sal e quem levou a picanha. Qual que você acha? Olha essa cobertinha. Mano, essa cobertinha que eu trouxe, essa é muito pica, tá? Essa daqui minha mãe não daria por dois motivos. Primeiro, por causa do pacote, ela gosta muito de pacote. Eu arrisco a dizer que ela gosta mais do pacote do que da coberta. Segundo, porque minha mãe tem um negócio de ela não dar nova, assim. Não ia dar nova, não ia dar nova, nem fudendo. A minha mãe usa um dia, mas ela usa um dia para não dar nova. Não, não vou dar nova. Ele tá ganhando nova? Não, não. Ela acha que não pode... Cara, essa coberta aqui, ó. É da Balenciaga, essa coberta que agora... Sabe quanto tá na Balenciaga uma coberta dessa? 3.500 reais. A GK comprou. A GK comprou uma coberta dessa daqui agora. 3.500. Desgraça de coberta. Mano, chegaram juntos, na mesma porta, entendeu? Um com essa, outro... É tipo os três reis magos, tá ligado? Os três reis magos. Ouro, mirra. Ai, caralho. O Caio, daqui do acústico, tava falando pra mim que essa coberta chama Tony Ramos. Juro por Deus. Não, não, não. Ele que falou. Ele me deu essa informação, não sei se é fake news, que os mendigos chamam ela de Tony Ramos. Que é uma mentira do caralho, que o Tony Ramos tem muito mais pelo que isso daqui. Mano, se você dormir uma noite com essa coberta e dormir uma noite com o Tony Ramos, qual que você acha que é mais quentinho? Vamos ser sinceros. Vai ter uma propaganda. 10 entre 10 mendigos. Preferem muito mais o Tony Ramos. Mentira, tá gente? Muito obrigado pela colaboração de todos. É só que eu não podia deixar passar isso daí também, né? Então, mano, sempre que eu posso, eu faço evento beneficente. E aí, já aconteceu de eu fazer, perto do Natal, com um brinquedo. E aí, levaram, tipo, o bagulho do Thor. Já levaram o martelo do Thor. Já levaram o bagulho do Capitão América, o escudinho. Quase eu peguei o escudinho do Capitão América. E era pras crianças carentes. Falaram, nem viram o Vingadores. Vai tomar no cu. Eles nem sabem quem é o Vingadores. E aí, na mesma rolo, tinha, tipo, boneca. Tinha uns carrinhos, que todo mundo compra o carrinho. Tinha o bagulho do Thor, o bagulho do Capitão América. E um pega-vareta. Mano, o pega-vareta. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Seu ou sua criança. Que ganha o pega-vareta. Falaram, enfia no cu essa vareta. Se fuder essa criança, ela cresceu. Ela é assassina. Não é possível que ela tá bem. Caralho, os pais já abandonaram. E ela ainda ganha um pega-vareta. Mas muito obrigado, tá? Muito obrigado. Toda a renda desse show também vai ser revertida. A gente vai ver o que vai fazer exatamente. Na verdade, eu sempre faço show beneficente. Esse vai ser direcionado pra uma outra causa. Mas eu tenho uma causa que eu venho acompanhando há muito tempo. De cada, tipo, três, quatro shows meus. Um vai todo pra uma causa de um menino que foi abandonado pelo pai. Então... É, não, eu tenho... Eu fico até emocionado de falar. A gente já... Já conseguiu arrecadar tanta coisa pra ele. Ó, eu emociono, sabia? Eu emociono em lembrar tudo que ele passou. Assim, que eu conheço de perto a história dele. Não, tem que doar. Se a gente puder, a gente tá vivendo um momento muito difícil. Pô, você vê que o momento é difícil. Quando você passa na rua, tem uma pessoa com muito frio. E uma mulher passeando com um cachorro de blusa. Não tem alguma coisa errada. O cachorro, o que que faltou pro mendigo latir? O que que... Tem que doar. Eu acho que se você tiver a oportunidade, você tiver uma condição um pouquinho, melhor doe, tá? Eu falo mais pro rico, porque o pobre sempre doa. O pobre sempre ajuda. É impressionante como o pobre ajuda, mesmo não tendo nada. É da gente, a gente cresceu dividindo, né? Divide tudo. Divide brinquedo, divide quarto, divide a mãe, que só tem a mãe, que o pai foi embora. Divide piolho, divide a surra. Não tem a surra, era dividido. Um vai apanhar todo, o mundo vai apanhar. Ah, mas não fiz nada. Não, aqui divide tudo, até a surra. Comida, tem mais gente pra comer, mistura. Lembra? A gente foi criado meio faroeste, não sei se na casa de vocês era assim. Vocês eram em três irmãos, tinha quatro bife. Vocês comiam um bife, se olhando meio, quem terminar de comer primeiro. Vocês lembram dessa cena? Que era todo mundo cortando meio, meu Deus, ele tá terminando, ele tá terminando, meu Deus do céu. É meu bife, é meu bife. A mãe falava, é pros três, pega a régua. Colocava a régua, dois centímetros de bife, dois centímetros. Então a gente cresceu dividindo. Que o rico, não, eu também divido. Não, ah, eu tive irmãos, eu dividi. Não, você tinha dois. Ah, tem um brinquedo. Um brinquedo rico é um brinquedo pra um filho, outro brinquedo pro outro. Não é dividir isso, tá bom? Não é dividir. Você não é dividir, cada um tem um. Você tá brincando cada um com um. Dividir é um carrinho, pra quanto? Pra sete. Você tem que agendar. Ah, ó, terça, às onze da manhã, sou eu que vou brincar com o carrinho, tá? Então o pobre sempre divide, sempre divide. O rico que fica meio, enfim, eu não vou ajudar. Ser assistencialista, eu não vou ajudar. Eu não vou dar dinheiro pra ele, porque senão ele vai beber com o dinheiro. Lógico que ele vai beber. Ele chegou naquela situação bebendo, você acha que agora ele vai comprar Doritos? Ele vai comprar um Doritos. Você vai beber com esse dinheiro? Não vou comprar Doritos pra mim. Não, eu não vou dar dinheiro pra ele, porque senão ele não vai sair dessa vida. Eu falo, lógico, é... Ele tava quase saindo dessa vida. Você deu dois reais pra ele, ele falou, nossa senhora, nunca mais eu saio. É isso. O Pietro vai passar todos os dias aqui. Eu não vou dar dinheiro pra ele, porque senão ele vai comprar drogas. Quando você vai no show do Tiago, o que você acha que ele gasta o dinheiro dele? Você acha que ele compra Doritos? Compra, depois de comprar droga, que ele fuma a droga e compra o Doritos. Não, o pobre sempre ajuda. O rico que tem esse negócio... O pobre sempre ajuda, por dois motivos. Primeiro, empatia. O pobre é muito empático, a gente coloca no lugar do outro. Ele vê um mendigo e fala, mano, podia ser. Se pá, vai ser eu. Daqui uns três meses, se meu chefe continuar enchendo meu saco, vai ser eu. Com certeza vai ser. A gente se coloca... Podia ser um tio meu, podia ser um primo meu. Eu penso, podia ser meu pai. Se é que não é. Eu dou dinheiro até dar uma olhadinha. Não, não, não é não. Tem muito cabelo pra ser meu pai. Primeiro, empatia. Segundo, porque a gente acredita muito em Deus. É impressionante. A taxa de pobre que acredita em Deus. Dificilmente você vai ver um pobre ateu. É muito desapego. Ser pobre ateu é arriscar muito. É muito all-in. Não dá. Você não tem nada, não quer ter Deus, quer de graça? Não, não, não dá. Começa a ganhar um dinheirinho e fala, agora eu não acredito. Entendeu? Tá pobre, continua acreditando. Você apega, a única coisa que você tem. Entendeu? É mais ou menos de graça se você não for evangelho. Então, você... Sacanagem, cara. Só do Edir Macedo, é a igreja de Edir Macedo. Corta essa parte. E aí... Não, a gente acredita muito em Deus. Não, Deus vai dar em dobro. Deus vai dar em dobro. Deus tá vendo. Esse Deus tá vendo mexe muito com a gente. Você vai entregar o negócio, você vai doar, você já meio doa. Ó Deus, ó que ele tá... Vai dizer, vai dizer que você não doa meio ó, Deus tá vendo? Então ele tá vendo mesmo. Às vezes tá num lugar coberto, fala, vem aqui pro céu aberto, pra Deus ver pra quem que tá... Não, é que tá no teto, não sei se Deus tá vendo, às vezes confunde. Já aconteceu de você doar alguma coisa? E aí você vai fazer. Porque a gente se sente bem quando doa. Todo mundo quando doa, isso é cientificamente comprovado, que libera umas endorfinas e tal. E você se sente bem. Então você se sente bem, se sente ajudando, se sente conquistando um espacinho no céu, né? Lá num terreninho, já moro fodido aqui. Lá no céu, pelo menos, eu quero morar bem. E aí você se sente bem pra caralho, já aconteceu de você doar. E aí logo na sequência, aconteceu alguma coisa ruim? Não, na sequência, logo, em seguida. Puta, já aconteceu comigo. Tá uma raiva do caralho. Um dia eu tava num restaurante, aí entrou uma família pedindo negócio. E aí eu paguei um prato de comida pra família, né? Não um pra família toda, que eu não sou... Não sou o Luciano Huck. Se vira, Lucita, vai! Não, eu paguei um pra cada pessoa da família. E aí eu vi eles comendo e eu... Nossa, eu sou muito bom, meu Deus do céu. Entendi por que o Luciano gosta de fazer isso, que você se sente muito bem. Você se sente muito bem fazendo isso. E aí ajudei eles, terminei de comer, saí. Quando eu tava chegando em casa, eu fui assaltado. Não mais fiquei puto. Falei, vai tomar, não acabei de ajudar. Ô, Deus, não bateu o comprovante aí, caralho? Cobrando, caralho, vem no spam, vem na caixa do spam, se não... Então a gente ajuda, porque a gente acredita... Porra, todo mundo já escutou a frase. Às vezes, Jesus se disfarça de mendigo. Pra te testar. Ah, isso mexe com a índole de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, às vezes você nem quer doar. Às vezes você não vai doar. Você fala, mas e se for Jesus? Às vezes você tá passando e fala, mas aí é Jesus. Eu me fudi por causa de dois reais, não dá. Você entrega e fala, Jesus, lembra de mim, hein? Você entrega... Imagine, você tá com dinheiro no bolso, cinco reais, sobrando. Já comeu, deu tudo certo, pagou todas as coisas. Cinco reais, sobrando no bolso, livrinho. Você nem sabia que tinha cinco, meteu a mão. Ih, tem uns cinco aqui. Tá passando e o cara fala, tudo bem? Amigo, dá um dinheiro pro comando agora. Estou com fome. Não, não tenho nada, tenho nada. E passa. Do nada, você só... Ha-ha! Você vira pra trás e tá Jesus. Pegadinha da galiléia. Já parou pra pensar? Perdão, não, Jesus. Não, não, não. Não quero saber. Agora que você sabe que sou eu. Então, tem que ajudar. Se sou eu ou vocês também, quando vai separar umas coisas pra doar umas roupas, vai desistindo no meio. Vocês são assim também? Você abre o guarda-roupa. Não, vou separar umas coisas. Vai tomar no cu. Tem muita coisa, vou doar. Aí você começa a separar. Não, essa daqui tá muito boa. Não vou dar muito boa assim. Muito boa assim, não vai dar pra dar. Muito boa assim, não dá. Você pega uma outra e faz... Caralho, nunca usei essa roupa. Vou deixar aqui pra começar a usar. Vou deixar aqui na frente. Pega uma, tá apertada. Essa aqui tá apertada. Nossa, nem uso. Vou emagrecer. Vou emagrecer. Você abre o guarda-roupa pra separar umas roupas pra doar. Você não pega nenhuma. Organiza o guarda-roupa e sai pensando. Tem que comprar duas calças. Caralho. Mano, eu tô sem calça. Sem calça nenhuma. Porque a roupa de doar, ela é muito específica, né? Já viu que a roupa de doar, ela tem um negócio que ela é... Porque ela não pode ser muito boa, barra nova, que é roupa de sair. E ela não pode ser muito velha, barra confortável, que é roupa de ficar em casa, boa de ficar em casa. Tá entendendo? Então ela é um meio termo, que é aquela roupa que não é nem de sair, nem de ficar em casa. É a roupa que a tia deu. É aquela roupa que você usou uma vez pra tia ver que você tá usando. E fala, nunca mais eu vou usar. Tipo, camisa com touca. Sabe uma calça bermuda. Pode ver, os mendigos sempre tão muito mal vestidos. Porque é tudo roupa... A tia. A tia que veste o mendigo. São as tias do mundo que veste... Não, tem que doar. Se a gente puder, tiver a oportunidade... Eu tenho sempre um sentimento meio de... Que nem eu tô fazendo aqui, provavelmente eu vou postar na internet, que a gente tá doando. Aí fica meio... Ah, ele tá fazendo isso só pra se aparecer. Ele tá fazendo isso só pra fazer piada. Lógico, primeiro, fazer piada. Sempre, sempre. Sempre. Esse dia eu tava pensando em ter um filho só pra poder... Que tem material. Tá entendendo? Eu vou gostar dele de alguém só pra... Ah, agora eu tenho piada. Vai ser o meu primeiro pensamento. Então, as pessoas julgam muito. Porque quando você posta... Ah, tô... Aí tem esse negócio de... Ah, tá fazendo só pra ganhar like. Você tá fazendo a caridade por like, que é chamada. E aí eu sou meio dividido nesse sentimento de... Porra, eu fico meio puto. Mas ao mesmo tempo, às vezes, você incentiva pessoas a doarem também. E é lógico que tá ganhando like pra caralho. Essas pessoas que vão na África. E aí fica... Olha que tadinho dele. Tá morrendo de fome. Em vez de dar uma comida e depois filmar, ele fica olhando assim... Ajuda primeiro, filha da puta. Então fica meio nessas coisas. Mas ao mesmo tempo, a pessoa que tá recebendo, ou quem está recebendo... Não liga. Você acha que liga? Você acha que você chega numa pessoa que tá fodida? E tá lá, precisando. Fala, mano, eu vou te doar isso daqui. Mas eu vou postar no Instagram. Não, então eu não quero. Então... Então enfia no cu a cobertinha Tony Ramos, seu bosta. Mano, nem posta, tá? Que você tá doando essa coberta. Caralho. Isso aqui não é Tony Ramos. Isso aqui é o cobertinho molejo. Feia pra caralho. Não, então... O Luciano Huck sempre fez isso. Ele sempre ajudou e postou e... Ele ganhou a vida. Ajudando os pobres, mas ganhando like em cima dos pobres ao mesmo tempo. Fazendo envergonhar. Que é pior ainda, tá entendendo? Olha, eu vou reformar sua casa. Fala, sério, Luciano? Sim, mas você tem que chutar três bolas no ângulo. A Luciano, eu sou cadeirante. Aí que tá. Aí é que tá. Você tá entendendo? Então ele fazia... Pô, já teve uma vez que o Luciano Huck, ele foi ajudar uma família. E aí tinha que fazer o quê? Nunca é um negócio... No que você é bom? Mano, eu sou bom em contas. Boa, vamos pensar algo no programa ligado a contas. Não, o que você é bom? Eu sou em contas. E Michael Jackson? Você sabe dançar Michael Jackson? Luciano, eu sou tetraplégico. Eu falei, então, mas é porque eu não posso fazer de contas. Que contas é... E aí ele pegou uma família, ia reformar a casa e ia dar mais alguma coisa pra família lá. O que a família tinha que fazer? Se unir, cantar, um coral, fazer uma peça. Não, tinha que jogar aviãozinho de papel. Mas não era o melhor do aviãozinho de papel. Não, era a família toda. Desde o vô que tem osteoporose que se levantar o braço, cai o braço. Até a criança que come terra. Você tá entendendo? Do oito ao oitenta, tipo, literalmente. E aí foi a família toda, a semana toda treinando. Os caras fazem maté, fazem tipo um VT com... Eles... Jogando. Lambendo papel pra fazer o avião. Semana toda fazendo isso. Chegou no sábado, aí foi. A avó... E aí jogou. Caiu. Quebrei meu braço, vai ter que reformar meu braço, a véia. Foi a véia. Aí foi o pai, foi a mãe, foi a filha. Aí foi a criança. E o aviãozinho... O aviãozinho... Saiu. O World 300. Ah, caía na hora, muito rápido assim. O avião caía. E aí, eles não ganharam. O Luciano Huck teve a porra da audiência. Todo mundo assistiu. É, burro. Todo mundo julgando. As pessoas que não sabem jogar aviãozinho. E acabou. Eles foram pra casa deles, podre, sem nada. E ainda acabou com a família também. Como é que convive agora em família? Mãe, posso pegar mais um bife? Não, seu bosta, você não sabe jogar. Só come mais bife. Quem sabe jogar aviãozinho. Você não multa no aviãozinho e vai pegar um bife. Desgraça. Então, tem que ajudar. Tem que ajudar. Mas você tem que ver quem quer se ajudar. Tem gente que não quer ser ajudada, tá? Tem gente que é assim. A gente meio que tá ajudando a pessoa. A gente fica meio que... Como é que não quer ser ajudada? Tá entendendo? Já aconteceu com você? Se tentar ajudar alguém, a pessoa não quer... Pô, esse dia... Aconteceu recente comigo. Fui... Toda semana eu guardo uns bagulho numa caixinha. Final de semana eu vou viajar, então tá pra vencer as coisas. Eu coloco numa caixa, junto com mais algumas coisinhas, uma coberta, uma blusa. E aí eu coloco dentro do carro, vê alguém na rua, a gente entrega. E aí eu tava indo fazer show em Barueri. Eu moro aqui perto da Paulista, tava indo fazer show em Barueri. Entrei no carro do Pizza, que é o motorista que roda com a gente em São Paulo. Entrei no carro dele e falei... Pizza, quando você vê um mendigo, você para pra gente entregar. Ele falou... Nós estamos em São Paulo, não precisa nem andar. É só... Ergue o braço que o mendigo vai passar igual um gavião e vai pegar o negócio. Mano, São Paulo tem muito mendigo, né? É muito doido isso daí. Aliás, eu tenho que até me corrigir que não é mendigo. Não pode mais falar mendigo. Eu tô falando há um tempão mendigo. Esse dia gritaram da plateia... Afonso, não é mendigo. Falei o quê? Falei... É pessoa em situação de rua. Gourmetizar até o mendigo? Ele falou... Não, Afonso, porque quando você fala mendigo, parece que você tá querendo dizer que a pessoa é mendigo. Falei... Mas é o que eu tô querendo... Você conseguiu entender exatamente o que eu tava querendo dizer. Ela falou... Não, Afonso, você diz mendigo, você tá dizendo que ele é mendigo. Eu falei... Eu tô querendo dizer que ele é mendigo, mano. Você entendeu alguma coisa do que eu disse até agora? Ela falou... Não, porque ele é uma pessoa que está passando por aquela situação. Você não pode falar que ele é um mendigo, que você diz que ele é isso a vida toda e vai ser isso. Ele tá passando por uma situação, uma situação difícil, uma situação de rua. Eu falei... A galera aplaudiu... Eu falei... Tá bom, é isso. Eu não sou a pessoa ignorante de... Não, eu falei a vida toda desse jeito e assim que eu vou... Não, não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que... Tá bom, aprendi. Pessoa em situação de rua. Às vezes ainda continuo falando mendigo porque pra você mudar é difícil, mas pessoa em situação de rua. Fica a lição pra vocês também. Agora quando falarem pra mim... Ah, você é feio. Não, eu não sou feio. Eu sou pessoa em situação de falta de beleza. Porque quando você diz pra mim... Quando você diz pra mim... Você é feio, você tá querendo dizer que eu sou feio? Não, é uma fase de 33 anos aí. Ah, você é pobre. Não! Calma lá com a sua linguagem. Sou pessoa em situação de falta de dinheiro. Ou pessoa em situação de taquera. Você pode escolher, tá? Os dois... As duas servem. Enfim, São Paulo. Muito mendigo. Muito, muito. Mendigo não. Pessoa em situação de rua. Tem muita pessoa em situação de rua. É o lugar que mais tem na América do Sul. Você tá entendendo? O lugar que mais tem mendigo na América do Sul é São Paulo. Chupa, Argentina. A gente é muito melhor nisso. A gente é muito melhor em matar as pessoas de fome do que vocês, argentinos. Não, São Paulo. É o que mais tem. Os caras fizeram uma estatística. Se você for de um ponto A pra um ponto B em São Paulo. E você for dar dinheiro pra todos os moradores de rua que você vê até chegar no ponto B. Antes de chegar no ponto B, você virou mendigo. Você tem noção que é... Como você virou mendigo? Não, eu tava participando de uma estatística e aí... Muito. Sabe que 85% dos moradores de rua de São Paulo, especificamente, são homens? 85% são homens. 85. Por causa de um pau. A gente é mais mendigo que vocês, melhor. Por causa disso aqui, nós é mais mendigo que vocês. Tá entendendo? Ok, exagerei. Por causa disso daqui... Não, eu tava olhando a estatística de cada 10 moradores de rua, 8,5% são homens. Não entendi o meio, confesso que eu não entendi o meio. O que é o meio? A pessoa que tá quase... Oh, vou ver. Quer ver eu virar mendigo? Quer ver? Já fedo e bebo. Quer ver o... Ok, foi muito pesada. O que que é o meio? O que que é o meio? É o mendigo anão? É o mendigo anão? Porque eu nunca vi um mendigo anão. É o mendigo anão. Eu nunca vi mendigo anão e nem mendigo japonês. Duas... Eu ia falar duas espécies, é muito engraçado. Dois tipos... De mendigo... Deve ter alguém aqui que já deve ter visto um mendigo japonês. Não é japonês, tá? É chinês. É... Agora mendigo anão... Tu não diria pra ocupar um negócio, caralho. Caralho, você parece o padre Lancelotti. Você tá... É ele? O padre Júlio Lancelotti? Sabe o Júlio Lancelotti? É muito parecido. Porque você tá me olhando... Você é o Júlio Lancelotti? Tomara que não, que ele ia ter um infarto aqui. Não, o Júlio Lancelotti vai... Ele tá sentindo uma pontada agora. Ai, ai, ele tá... Me diga, não. Imagina, você tá dentro do carro. Trânsito pra caralho. Mexendo no celular. Não é acesso à escuta. Tio, dá um dinheirinho pra ocupar um negócio, tio. Não, daqui a pouco eu tô chegando aí. É, não, eu tô chegando do parado do... Ô tio, dá um dinheirinho pra comprar um negocinho. Caralho. Do Nascê só vem uma mãozinha. Tio, aqui? Então... Abre a porta com tudo, nono. Ô, filho da puta, que susto do caralho. 85% dos moradores de rua. Sabe o que eu tava lendo aí e fala? Quais são as maiores causas das pessoas irem morar na rua? Primeiro, família. Caralho, tem que ser muito filha da puta, família. Pra ser tóxica nesse nível de... Eu prefiro morar debaixo da ponte e tomar uma facada de um cracudo do que continuar morando com você. Primeiro, família. Aí tem drogas, bebidas. Que família também tá ligado a isso aqui. Um leva o outro, né? É um droga, bebida e família. E aí, lá embaixo, na estatística do que... Por que levou a pessoa a morar na rua? Tá desilusão, amorosa. Vai tomar no cu. Mano, vai tomar no cu. Não tem nem moral no meio dos outros. Moradores de rua. Os caras, tudo meio encolhido assim, com frio pra caralho. Por que você virou morador de rua? Não, minha família era tóxica pra caralho. Meu pai foi embora, minha mãe foi embora. Caralho, falei isso em voz alta. Agora eu tô uma mãe de virar mendigo. É, é... Meu pai foi embora, minha mãe foi embora. Eles eram filha da puta. Me queimavam com bituca de cigarro e apagavam o cigarro em mim. Todo mundo, caralho, foda, foda, foda. O outro. Você, porra, eu bebia pra caralho e comecei a usar droga. E fui usando cada vez drogas mais pesadas. Roubava a bolsa da minha mãe. E eu não queria mais fazer ela passar por isso. E aí eu tô aqui agora, todo mundo, cara. E você aí no canto? Ô, minha mina terminou comigo, né, meu irmão? Aí os caras, tá, e aí? É mais isso mesmo daí. Ô, me bloqueou no estraganho. Caralho, tá, caralho. Mano, eu vou dizer um negócio pra vocês. Se eu tô indo doar um negócio... Por que que você tá aqui? Porra, minha família era tóxica. Você, bebia, droga, porra, foda pra caralho. E você, minha mina me bloqueou. Vai tomar no cu, pega o Tony Ramp. Vai tomar no cu, você não merece nem essa cobertinha que eu... Aliás, se tem alguém que merece, essa coberta é você. Essa coberta é igual a sua ex-namorada. Ríspida, ríspida. E não vai te esquentar, seu filho da puta. Não, mendigo, muito mendigo. Muitas pessoas, situação de rua em São Paulo. Cara, tem muito. É triste isso, tá? A gente tá dando risada porque eu tô fazendo piada a respeito disso. Mas é triste pra... Você tem noção que tem tanto morador de rua em São Paulo que eu vi um mendigo com um gato. Um gato, um mendigo com um gato. O quanto de mendigo tem que ter num lugar pra acabar a demanda de cachorro. Porque todo mundo sabe que mendigo é cachorro que tem. É difícil que você vai ver. O mendigo... Acabou. Tá entendendo? O mendigo novo fala, mano, sou mendigo, tô precisando de um cachorro. Os caras falam, ih, tem que entrar na lista de espera, hein? Se quiser, a gente tem aqui xinxilo e gato. Qual você vai querer? Xinxilo ou... Dizem que o gato é da casa. Não é esse. Esse gato não é... Será que esse gato sabe que ele mora com um mendigo? Ele tá meio... Cara, é longe da sua casa, hein, meu irmão? Você mora aonde, velho? Que nós estamos... Ou será que é um gato trans? É um gato que se identifica como cachorro? Às vezes é um... É um gato que se identifica como cachorro. É um cachorro que nasceu no corpo de um gato, entendeu? Não é nem gato, nem gata. É gate. O que que é isso? É um gate. Bichão não? Ele fala, bichão não. Bichane. Enfim, eu guardei as coisas dentro de uma caixinha. Coloquei... Lembra que eu tava contando essas histórias? Entramos no carro do Pitz. Eu falei, Pitz, você vê o mendigo? Ele falou, ah, São Paulo tem muito. Aí eu falei, tá, beleza. A gente indo pra Barueri. Dá uns 50 minutos da Paulista pra Barueri sem trânsito. Não encontramos nenhum indo, assim. Nenhum. E meio com o radar ligado. Porque às vezes você fica meio desligado e aí você nem vê. Mas eu com o radar ligado pra entregar a caixa com os bagulhos. E aí, nada, 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 nada. Tava de folga, sei lá o que aconteceu com os mendigos. Aí eu lembrei que era virada cultural, né? E eles estavam trabalhando. Todo mundo no show da Luísa Sons. E aí eles... Sentadona. Eles gostam de sentadona. Fomos nada de encontrar. Na volta, quando eu tô chegando na Paulista, numa esquina, tinha um complexo com umas barracas, assim, um... Quase um condomínio fechado, mas não é porque é na rua, é um aberto. Condomínio aberto. E aí tinha um maluco, uma pessoa em situação de rua do lado de fora e tava meio quieto, pensando. Aí a gente viu, cutuquei o Pitz. Olha o Pitz, olha lá. O Pitz embicou o carro. Parou, abriu o vidro, fez. Amigão! O cara fez. Oi! O Pitz fez. Tá bem? Tranquilo. O Pitz pegou a caixinha e fez. Caixinha com umas coisas pra você? O cara fez. Tô de boa. O Pitz me olhou com a cara de... O que ele falou? Falei, não escutei, não escutei. Parece que ele falou, tô de boa. Falei, não, acho que ele não falou isso. Pegou a caixa e fez. A caixa com as comidas e umas coisas pra você? O mendigo fez. Tô tranquilo. Eu falei, Pitz, vamos, a gente entrega pra outro. Não, não tá tranquilo, é mendigo. Toma no cu, é mendigo, tá tranquilo. Tranquilo, tá nóis. Ele tá lá. Ele ficou meio revoltado, porque a gente não aceita que a pessoa não possa aceitar o negócio. Ele falou, pizza, vamos, não, 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 não. Fez. A caixa, uma caixa com as coisas pra... Hum, bem gost... Hum... Como eu queria morar na rua pra ganhar isso daqui. Olha que é. Tentando convencer o mendigo a ganhar as coisas. Aí foi, hum... Tá tudo bom aqui dentro. O mendigo falou, se tá bom, fica pra você. Olha isso. Tá fazendo terapia. Meu amigo tá fazendo terapia. Vai entrar na estatística. Por que você virou mendigo? Porque o outro mendigo me deu um toco. Desgra... Não, já aconteceu com vocês de você ir doar um dinheiro, mas você fica meio... No meio você desiste, que é uma nota muito grande. Aconteceu com vocês... Eu vou ajudar ele, você olha e faz cinco. Cinco não dá, vixi. Cinco não... Não, eu sempre que eu... Ali perto de casa tem bastante morador de rua, tem uma pracinha. E aí sempre eu dou umas roupas e tal. Não sei se já aconteceu com vocês doar uma roupa num lugar próximo, que a pessoa sempre fica ali, naquela mesma... No mesmo local. Você passa de novo, a pessoa tá usando a roupa e fica melhor nela que você. Já aconteceu que você fica meio... Mano, foi feito pra ele? O que que era? Não, eu aprendi com a minha mãe, sabia? A minha mãe sempre... Sempre doou e sempre nos incentivou a doar. Mesmo não tendo nada. Desde que nós era muito fodido, assim. Minha mãe falava, não tem que dar, porque Deus vai dar em dobro. Eu falava, mãe, dobro de nada é nada. Eu te dou nada. Me devolve dois. Dois nada, vai vir nada, nada, nada. Ela dá uma risada, mas fala, tem que doar, tem que doar. E eu lembro que todo dezembro, toda primeira semana de dezembro, minha mãe juntava eu e meus irmãos e falava, ó, separa as piores roupas pra gente doar. Eu falava, mãe, minhas piores roupas são minhas roupas. Qualquer roupa. Fecha o olho, coloca a mão no guarda-roupa, puxa e leva, que é pior. Todas são piores. Se for pra doar todas as piores, eu vou ficar sem nenhuma. Você quer que eu ando pelado? Não falava nada disso. Lógico que senão eu tomava um socão na cara, que é a época que podia dar soco na cara do filho. E aí eu só separava as roupas, porque... Como funcionava? Dezembro, minha mãe comprava todo o look novo pra nós. Comprava calça nova, camiseta, blusa, meia, cueca, tênis, tudo, 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 tudo. E aí a roupa que era de sair virava de ficar em casa, de ficar em casa era pra doação. Então era meio empurrando. As roupas, uma aposentava, tô indo embora, hein, tô indo embora. E aí minha mãe colocava naquele sacolão as minhas roupas do meu irmão mais velho, meu irmão mais novo, dela. Todos num sacolão, que só pobre tem, que é um sacolão grandão. Nunca vi rico com um sacolão daquele. Sabe que é um sacolão que não tem marca, não tem... Sacolão, não sei como é que chama. Que é um sacolão, você vê no Brás, um pobre de um lado e o outro do outro, levando um sacolão daquele. Minha mãe pegava esse sacolão junto com a castia, levava na igreja católica, a igreja católica pegava, lavava essa roupa, amaciante, alvejante, queroseno, passava tudo pra tirar as outras vidas que já teve naquela roupa. Deixava guardado, primeira semana de dezembro, terceira semana de dezembro, a igreja católica pegava suas roupas e doava pras famílias que precisavam. Então, nessa época, eu aprendi duas coisas com a minha mãe, que é doar mesmo você tendo pouco, e o segundo é doar longe de casa. Porque na primeira semana a gente tava dando as roupas, na terceira a gente tava pegando as mesmas roupas, fingindo que nunca viu. Nossa, mãe! É igualzinha que a gente se... Tem que doar, acho que se você tiver um pouquinho mais de condição, tem que doar. Se eu tava num barzinho perto de casa, e aí eu tava tomando um cafezinho, veio um cara do meu lado assim, a gente, infelizmente, tem tanto que a gente fica meio já... Alguém cola do lado, você não tem nada, não tem nada, você já fica assim, né? E é sempre o paulista, não, 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 não. Você vê alguém doando, é sempre um mineiro, ai, pode doar, uai, tem um pão de queijo aí, uai. Nossa senhora, os moradores de rua até meio que vão pelo sotaque, e aí você fala, não, não vou naquele... Aí o paulista tá, não, 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 não tem nada, não, não. Pô, às vezes você sai do estado e vem, tá em outro lugar, alguém fala, amigão, não sei o que, não tem nada, não tem nada. O cara fala, sou garçom. Eu falo, desculpa, é que é até força do hábito. E aí eu tava nessas padariazinhas de esquina, tava tomando um café, e o maluco colou, aí falou, mano, eu não quero pedir nada pra você aqui, pra comer nada. Eu falei, ufa, porque eu não tenho nada mesmo. Aí ele falou, não, é que aqui do lado tem uma distribuidora, se você puder comprar uma caixinha de bala, e aí eu vou vender, se você quiser, até eu te dou o dinheiro do quanto você pagou, é só pra eu me sentir mais útil. Eu falei, caralho, foda a atitude do cara, ele tá vendo uma situação que tá passando e tá... Baneira, mano, terminei de tomar meu café, fui na distribuidora do lado, comprei uma caixinha fechada de house, minto, era de Frigels. Peguei uma de Frigels... Sacanagem, não era nem Frigels, era uma mais podre ainda. Foda-se, ele não ia chupar, ele ia vender. E aí eu peguei essa caixinha de Frigels, de Frigels, a genérica do Frigels, Frileus, Frileus, entreguei pra ele, ele, pô, muito obrigado, eu me sinto mais útil, eu sei que é difícil essa situação que eu tô passando, mas só assim eu vou conseguir sair. Eu falei, não, é isso aí, mano, é isso aí mesmo. E aí ele foi meio saindo, obrigado, obrigado mesmo, foi saindo, abrindo o bagulho da bala. Eu falei, ó, dá uma bala pra mim. Ele falou, quatro reais. Eu falei, acabei de te ajudar, filha da puta. Eu falei, Deus, olha aí, olha aí, é ele. Não, acho que você puder ajudar, ajude, você puder. Mas tem que ver quem quer, porque esse cara é tipo o da metáfora do não dê o peixe, dê a vara, ensina a pescar, que tem isso daí que acontece, só que tem umas pessoas que não querem, na vara não, tá, tem uns que só querem o peixe mesmo, tem uns que assado com o limãozinho. Eu tinha passado por essa situação, duas semanas depois, vi a oportunidade, brilhar, o coach, Afonso coach, poder entrar em ação, o cara veio pedir um dinheiro pra comer o negócio, falou, meu irmão, tem uma distribuidora aqui, se você quiser, eu compro um pacote de bala, e você vai vender essas balas, e vai sair dessa situação. Ele falou, quero comer, eu não quero emprego não, ô filha da puta. Falei, não, tô tentando te ajudar. Se é o RH dos mendigos, se é o RH dos mendigos agora, o cara começou a falar, quer saber qual o bicho que eu queria ser, um cachorro pra te morder o pau no cu, o cara começou a mexer. Falei, meu irmão, tô te dando a vara, foi enfiar a vara no cu, ô arrombado. Meu amigo contou uma história muito boa esses dias a respeito disso, que ele tava num restaurante meio chique, Vinícius, que trabalha com a Bruna, ele tava num restaurante meio chique, aí saiu esperando o Uber, celular no bolso, tava esperando o Uber dele chegar, já sabia, se você mora em São Paulo um tempinho, já sabe que não pode ficar com o celular na mão, ele com o celular no bolso esperando, já sabia a placa do carro, a cor, tudo, do nada, dois, três minutinhos depois que ele tava ali fora, saiu uma senhora desse mesmo restaurante, com uma caixinha, com uma comida que tinha lá dentro, meio que um pacote pra viagem, aí parou do lado dele, aí olhou pra ele e fez. Ai, tadinho. Garoto, garoto. Aí meu amigo fez, oi, tudo bem com você? Tudo bem, senhora. Ó, tô com essa caixinha aqui, com essas coisas. Tava almoçando nesse restaurante, ele é muito gostoso, tá? Eu quase nem toquei na comida. Toma pra você? Eu falei, e você? Mandou tomar, vai tomar no cu, velha, do caralho. Vai se fuder, eu não sou mendigo não, vai tomar no seu cu, velha, do caralho. Vai se fuder, velho, vai tomar no cu, velha, do caralho. Ele falou, eu não, ela quase nem mexeu na comida. Olha, dinheiro pra caralho, se eu for parar pra pensar. Caralho, esses dias eu vi uma situação que foi uma mulher, tava parando no semáforo, um mendigo com cachorro, um mendigo mais retrô, tava com... com o cachorro. E aí a mulher abaixou pra fazer carinho no cachorro, nem falou com o morador de rua, só no cachorro ficou assim, e aí eu parado esperando o semáforo abrir, ela fez assim, ó, quanto você quer no cachorro? Aí o semáforo abriu, eu falei, nem fuder, não vou agora, tá doido? Um ganchão desse tá melhor do que Stranger Things. Olha lá, parei do lado, ela, quer quanto no cachorro? O cara fez, Quanto você quer no cachorro? Dou 300 reais agora. Ele, não, não tá à venda. 300 reais pra levar o cachorro, eu quero ele pra mim. Não, não, mas é meu cachorro. Pois é, eu tô tentando comprar de você. E eu, caralho, que desaforada. Desaforadíssima. Ela falou, dou 500, dou 500 no cachorro. O cara falou, moça, eu não tô vendendo o cachorro. Ela falou, eu quero dar um ar pra ele. O cara falou, ele já tem um ar. Péssimo argumento. Péssimo argumento. Ótimo coração, péssimo argumento. Não, eu tô querendo dar um ar de verdade. Ele falou, o lar que ele tem sou eu. E eu sou o lar dele, ele é o meu lar. Aí eu fiz uma bonitinha, assim que ela falou. Ela falou, 700. Eu falei, caralho, a mulher é dura, hein? A mulher é dura na queda. É um shark, né? É um tubarão. O cara falou, não vou vender. Ela falou, dou 800 agora e não fala mais nisso. Aí eu meio, moça, você não tá vendo que o cara não quer vender o cachorro? Você tá doido? É dele, o cachorro. Ela olhou pra mim e fez, ui, esses mendigos todos se ajudam. E eu, do nada, era o advogado mendigo. Adivudingo, adividingo. Eu era o... Advogados e mendigos S.A. Aí a mulher saiu, o cara falou, mano, por que você se intrometeu? Eu falei, o quê? Ele falou, ela tava quase chegando em mil. Sacanagem. Essa parte não teve, essa parte não teve. Imagina ele falar, 1.200, eu e ele. Leva os dois, leva os dois agora. 1.200. Pacotão completo, pacotão completo, porra. Não, tem que ajudar. Se você tiver a oportunidade, ajude. Eu sei que a gente fica puto às vezes de, ah, vai tomar no cu, mano. O cara tem a mesma idade que eu. Não podia estar trabalhando. A gente pensa isso. Porque você se fode pra caralho e você vê uma pessoa se fuder. Mano, um pouco, no fundo é um pouquinho de inveja. Eu queria estar deitado nesse solzinho. Você tá... Às vezes você tá tão puto, não sei se já aconteceu com você, você tá dentro do carro, esperando o trânsito passar. E aí, do nada, você vê uma pessoa pedindo dinheiro. E aí você começa a pensar, quanto será que ele ganha? Já aconteceu com você? Já fizeram essa conta? Quanto será que ele tira? Esses dias o trânsito tava grande, eu comecei a fazer uma conta. Eu vou dividir com vocês a minha conta, tá? Que eu pensei o seguinte, o que a gente precisa saber? Quanto tempo fica aberto um semáforo? Aí eu joguei no Google, o Google falou que a média é 30 segundos, tá? Então é um semáforo por minuto. Alguns tem quanto a minuto? Então a média é 30 segundos, a maioria dos semáforos no Brasil. Então você pega 30 segundos, quanto que ele ganha por minuto? Eu pensei uns 30 centavos. Porque às vezes ele ganha 2 reais, às vezes ele ganha 10 centavos, às vezes ele não ganha nada, várias vezes não ganha nada, várias vezes as pessoas nem abrem pra escutar o que a pessoa tem pra falar, às vezes ele nem vai, que ele é chefe dele mesmo, ele fala, quer saber? Não vou agora. Ele é gerente dele mesmo. Quer ver eu não ir agora? E o outro fala, eu não vou. Eu também não. E aí ele não vai. Então a média é 30 centavos, tá? Então vai, 30 centavos por minuto. Uma hora, 60. Então 0,30 vezes 60. 18 reais a hora. Se ele é um mendigo aplicado, se ele é trabalhador, oca-holic, é um empreendedor, um empreendedingo, é um empreendedingo. Ele é o primo rico dos mendigos. Ele é focado. Ele é focado. Se ele ganha, ele dá palestra pros outros mendigos, ele faz um PowerPoint no papelão, falando, olha, esses ganham que você vai ter, com isso você gasta com crack, com isso, com bebida e o resto. Enfim, vocês entenderam. 18 reais é o coach dos mendigos. Um empreendedingo. Então trabalha 8 horas por dia. Vezes 8, deu 144 no dia, tá? 5 dias na semana, folga sábado e domingo, né? É filho de Deus. Não é besta igual vocês, que trabalham sábado e domingo. Então 5 dias na semana, vezes 5, 720 reais. Um mês, vezes 4 semanas no mês, 2.880 reais. 2.000, eu dentro do carro, fazendo essa conta. O maluco bateu no meu ouvido, falei, vai tomar no cu, você ganha mais que meu tio, ô filha da... Fiquei revoltado, esqueci do contexto, que ele não tinha. 2.880, tem gente aqui na plateia falando, amor, caralho, eu tiro uns 100 com VR. Foda-se, eu vou largar tudo, falta-se. Gente, eu não largo o seu serviço, pelo amor de Deus, tá? É só piada, pelo amor de Deus. Não, não, tem que frisar isso, pelo amor, imagine, daqui 3 meses eu tô parado no semáforo em São Paulo, o maluco bate no vidro, eu vou abrir, ele faz, caralho, eu forço padilha. Falei, você me conhece, meu irmão? Pô, tava no teu show lá no acústico, lembra? Tava no meu show, sim, você fez as contas lá, 2800, tô aqui, agora, larguei tudo. Falei, não, pelo amor de Deus, 3,500 tirei esse mês. 3,500, minha mulher também tá aqui, amor, ó ela no outro semáforo. Ó o Alfonso aqui, ó o Alfonso. Mulher dele sorrindo, sem um dente, assim. Gente, é só piada, pelo amor de Deus, tá? Não vai largar o serviço de vocês, não larga, pelo amor de Deus, tá? Não sei que você seja estagiário, aí larga. Não, não larga, não larga. Meu advogado falou que eu tenho que falar que é só piada, vocês não podem largar o serviço de vocês, se acontecer alguma coisa eu sou responsável, então não larga o serviço de vocês. Não larga, é só piada, tá? Não larga. Não, não, não larga. Meu irmão, não pensa nisso, não pensa nisso, é só piada. Só piada. Não, 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 não pensa nisso, continua onde você tá, não importa onde você esteja. Cara, mas para pra pensar o seguinte, ó, dois oitocentos e oitenta, dois, mano, dois oitocentos e oitenta, é limpinho, Limpinho é mais dizer, né? Que é mendigo, eu digo, ele, ele é, Júlio Lancelotti agora fez, ai, o padre do Júlio Lancelotti tomou uma foto, dois oitocentos e, sem desconto, que você para pra pensar, ó, não gasta com, não gasta com almoço, porque sempre tem alguém voltando de um restaurante, voltando de uma reunião, tá com uma quentinha, levando pro, já aconteceu de você, tá levando pro seu eu do futuro, já aconteceu que você se preocupa com o seu eu do futuro, você come um pouquinho, fala, não vou comer tudo, que meu eu do futuro vai comer também. Você fala, quer que embrulhe pra viagem? Fala, não, pra presente, que eu vou dar pra mim mesmo daqui oito horas. E aí você, é, deixa ali no cantinho, coloca até cinto de segurança na comida, pra não virar, você dentro do carro feliz, do nada você vê alguém pedindo dinheiro, você torce pra abrir o semáforo, não, tomara que abre, tomara que abre, tomara que abre, tomara que abre, ele não abre, vem chegando, você procura moeda, não encontra nada, vê a comida, vê a pessoa pedindo dinheiro, vem chegando perto de você, pensa, cara, e se for Jesus? Primeiro pensamento, e se for Jesus? Ele vai ver a minha comida, Jesus tá vendo a minha comida, você fala, mano, e se for Jesus? Ele vai se aproximando, na rádio tá tocando, ainda se vier, noites traiçoeira, você troca de rádio, eu escolho Deus, troca de, os animaizinhos, você fala, Jesus pendurado no escapulário, aqui no retrovisor, te olhando com a cara de, se for eu, Jesus tá todo o tempo aqui, e se sou eu, você deixou passar, você vê a pessoa se aproximando, abre a janela, dá a comida, toma, desgasta, tomara que passe, mas se você for Jesus, tomara que Jesus tenha uma caganeira, toma, toma essa comida, então, não gasta, não gasta, com o almoço, não gasta com o quentinha, não gasta com o IPTU, por motivos óbvios, não gasta com o carro, com o IPVA, porque não tem carro, não gasta com gasolina, porque faz home office, então você para pra pensar, não gasta com o quentinha, não gasta com o IPTU, com o IPVA, com gasolina, e de vez em quando, ainda com a minha mulher do personal, olha isso bicho, meu pau estava em banho-maria, ele estava só, tem uma criança, isso daqui é uma criança, não, quantos anos você tem? 16? Ah tá, já tem na internet tudo já, e se não entender, também pergunto para a mãe, para a mãe, quem que é a mãe? A mãe é ela, é engraçado, todas as amigas fez, a responsável é você, tá bom, tá bom, depois ela vai ter umas dúvidas, e alguma coisa, joga no, deve, na verdade vocês vão ter dúvida, ela que vai te, não é mãe, é, cara é muito doido isso né, que a gente, eu tenho, eu lembro que a minha geração, ela não falava nada de sexo, perto da mãe, por exemplo, ela deve estar meio constrangida, não, você não tá de boa, não é sua mãe, é sua avó, tá de boa, tá de boa, senhora tá de boa também ou não, tá, ela é de boa também, tô falando umas putaria, mas também, 10 e pouco da noite, meia noite, meia noite, você tá no Tinder, calmou, calmou, tem a minha atenção, se é o que você queria, calma aí, a senhora tá no Tinder mesmo, não é possível que tá no Tinder, pode essa faixa etária, assim, dos 18 a palmeirinha, pode, caralho, você colocou, fez o perfil pra ela no Tinder, e aí, mas qual que é o interesse dela, sopa, bingo, o que que, não, não, agora eu fiquei curioso, você colocou mesmo ela no Tinder, calma, vocês dois são o que dela, são seus tios, ah, filho da, ah, ela é sua mãe, você sabia que sua mãe tá no Tinder, você sabia, você leva ela pros encontros, ó, se ele fizer qualquer, se ele tirar o pau pra fora, hoje em dia não pode mais, você não gosta dela estar no Tinder, tá bom, é só você não entrar no Tinder, ela precisa se divertir, o seu, a senhora foi casada uma, como que é a história, agora eu fiquei curioso, eu tava trabalhando, ela me meteu essa, eu vou ser obrigado, fugiu ao meu controle, ah, foi casada uma vez, que é o pai dele, pai dele, você tem mais quantos filhos? Mais dois, mais dois, e, ele, e mais dois, são três no total, três no total, e você, não gosta muito dela estar no Tinder, e os outros dois filhos? Abriram votação em casa, ó, a mãe tá querendo, aqui é uma democracia, a mãe tá, meu irmão, você também não é bom de escolha, tá, você tá de camisa pola e boné, você é, se for pra, pra colocar na balança, posso ver o Tinder dela? Deixa eu ver, deixa eu ver, não, ah, veio até aqui, não tem problema, depois é direito de imagem, nós tamo só aqui entre nós, ó, fofoquinha, ó, fofoquinha, ó, esse fofoqueiro, gosta demais, fala velho, mas a senhora já conhecia o Tinder, já sabia o que era, não tinha ideia, o que você achou do conceito Tinder? quanto foi no amigo, strange, o que você achou do acontecimento? é sério? é por isso que ele não gosta, ó, o padrasto, não quer padrasto, né pai? Calma aí Você deu uns like attack A senhora, você fez junto com a sua avó? Como é que é o nome da neta? Rafaela Você é filha de quem? De um dos outros dois? Você é tio dela E aí você, quantos anos você tem? 21 Bem geração Z Gosta de fazer essas coisas com o vô Com o vô e com a avó Posso? Eu não vou dar like em ninguém Pode ficar tranquilo Uma vez um amigo meu Se bem que eu vi um velho maneiro aqui Paulo Roberto, setentinha, tá de moto Mas tá atrás do congresso Não vai não, vou dar dislike nele Com certeza é bolsominion Com certeza é bolsominion Tá de moto, uma foto na frente do congresso Nem fudendo Nem fudendo Eu vou deixar a senhora se envolver com esse tipo de elemento De moto, segurando o capa Daí pra invadir o congresso A senhora tem que levar comida pra ele na cadeia Pô, por que que velho tira foto em frente ao veículo? Por que que velho? Eu vi uns três aqui já Todos em frente tirou alguma coisa A gente já entendeu que você conseguiu comprar um carro Hã? Eu só curti um Um só foi o suficiente pra te pedir Caralho, a senhora é pica, tá? Deixa eu ver as configurações Não, eu não vou mexer em nada Não vou dar like em nada Eu queria ler o negócio Só tem Laodiceia, 66 anos E aí não tem o interesse, as coisas? Dela Ah, tem as fotos Ah, tá com umas fotos maneiras, tá, dona Laodiceia Tem uma dela segurando uma tacinha Tem uma em frente de planta, lógico A mesma possibilidade de velho em frente a carro É velho em frente a planta Com a árvore que ela nunca viu na vida Qualquer cabeça de velho que ele olha Aquela planta e fala Hum, dava uma boa foto ali Vou segurar uma pétala Você tira uma foto E ela encosta na planta A planta da vida Ah, não aguento mais velho A planta tá assim Não aguento mais velho Tira uma foto comigo Tô brincando Tá E aí a senhora só deu um like Aí ele pediu Mas o que que ele Mas como é que foi essa conversa que chegou nisso? Porque eu tava Porque a gente tava falando Vocês estavam conversando Conversando Aí ele pediu pra passar No ar Pediu pra ir Já Eeeh Ó o filho Tá com muita cara O filho tá Nada a ver ter vindo Nada a ver ter vindo Manda foto de agora Manda foto Não Quando você tá no Tinder Com uma pessoa de mais de 60 anos Você fala Manda já foto de agora Que daqui a pouco Pode ser que você não esteja vivo Ó o Zeferino Zeferino Baquieto Eu vi três Os três tão com o carro Pô Ô Zeferino Pelo amor de Deus Ah, esse é muito bom O Luiz Ele Ele colocou Mano, que porra é essa aqui É só tipo uma página do Google Printada Aí tá Arthur Chechel Morreu de Linfoma Não Rodin Vou dar like Fiquei curioso Pelo menos que a senhora não sai com ele Vamos descobrir o que é Linfoma de Rodin Ó o Gerson Gustavo O Gegê O Gegê tá logo com Segurando uma árvore Assim ó O Gegê tá de shortão Shortão Chinelo Bem velho maneiro Sou solteiros Sem filho E procuro relacionamento Nem fudendo Psicopata 68 anos Solteiro E sem filho Tá doido Isso aí Dá um problema do caralho Isso aí quer dar o golpe do baú Na senhora Tem dinheiro A senhora tem dinheiro? Tem Ela tem cara que tem dinheiro Não O Luiz Ah, eu queria muito ter Que vocês pudessem ver O que eu tô vendo O Luiz tá sem camisa Numa rede Deitado Esse deve ser um padrasto maneiro Vou dar like Ô O cara tá muito confortável O maluco meteu O maluco meteu o avô Tá aqui É muito confiante Porra É muito confiante O ovão de fora Como um bom véio Tá Aí você chegou pra tua avó A senhora é viúva? Viúva Tá Quantos anos? Dois anos e meio Tá bom Já deu Já pereceu O Desculpa Eu sei que é seu pai Mas eu Eu não tenho relacionamento bom com o pai Você deve me conhecer É Tá Mas dois anos e meio Tudo bem Descansou Quantos anos ele Ele morreu por quantos anos? Setentinha? Setentinha? 63 Tá Foi jovem Foi jovem Tá bom 50 anos casado 50 anos? 48 48 Tá 15 Isso Aí a senhora viúva Ficou ali um tempinho Aí sua neta falou Já ouviu falar do Tinder? Sábado agora O que que você falou pra ela? Não, não Ela que chegou pra você, né? Já tá na hora E o tio lá do outro Com Caralho Você não ficou com um pouquinho de inveja? Quantas conversas ele demorou? Tá aqui a conversa? Posso? Não Posso? Ela gostei Eu gostei Quem é? É o Nenê, o Luiz ou o Sérgio? É o Nenê Ih, o Nenê mandou Caralho O Nenê é assim, ó Oi Bom dia Flor Foi o Nenê sim? Ela que sabe, pô Pediu Ligou na mesma noite Ligou na mesma noite Deixa eu ver o Nenê O Nenê escreveu Bom dia com N Aí é foda Aí é foda Bom dia com N Bom dia Ele escreveu Bom dia Às vezes ele é espanhol também Bom dia Tica O Nenê tem 65 anos Ele tá com a foto clássica De moné óculos escuro De cima pra baixo 2, 3 Não, as duas faltam É a mesma Isso aqui é fake É fake Ah, o Fernando? Então tá bom Ah, tá aqui O Fernando tá aqui Desculpa Então nós lemos do Nenê O Nenê é do bom dia Bom dia Boa noite Olha o aprocho Eu baixei o Tinder de novo Mas é foda Porque eu tenho que ficar Convencendo que eu sou eu Então É, eu juro Eu baixei o Tinder Aí eu Quando dá match com alguém Faz Ah, até parece Que o Afonso já tá aí Aí eu falo Eu sou o Afonso É o Afonso Porra Como assim? Eu não sou o Afonso Quem quer retardado o suficiente Pra fazer um Um fake meu Não faz nem sentido Caralho Aí eu saí De novo Então é Boa noite Olha o aprocho do Fernando Boa noite Es Primeiro eu já vou pra conversa Fernando Doze quilômetros daqui Ele tá lá no canto Os netos É um cara família Já meteu foto com o neto É um bom padrasto Só tem Interesses Café Modelo Fotografia Filmes e atleta Dessas Desses cinco interesses aqui A senhora É o café vai? Vai? Modelo Não, né? Fotografia Gosta? Gosta Filmes Gosta Atleta Faz exercício? Estica a véi Não vale Estica a véi Não Pá, tem 69 anos 69 E aí o véi Tá maneiro Ele tá Ih, tá com cabelo pra caralho Isso é raridade Eu vou chegar com 42 Nem fodendo Boa noite És uma bela mulher Vamos conversar Oi, Laudi Ele já meteu Ele já meteu um Laudi Ih, Laudi Caralho O padrastão Veio com os dois Pés no peito Pai Isso aí pra quebrar Uma bacia Com dois Pés no peito Ó E ela já respondeu Boa noite Obrigado Fernando É engraçado também Como o véi Não gosta de usar pontuação Né? Não usa um vírgula Um nada Muito boa noite Está sem sono Ou vendo o carnaval? Não vai chegar em nada picante Aqui não, né? Vou olhando Ela quer que eu olhe Eu vou olhar Pô, eu tenho um quadro No meu YouTube Que chama Piores encontros Esse daqui vai ser O melhor encontro de todos Vou colocar no YouTube O filho que se foda Tô brincando Tô brincando, meu irmão Às vezes ele tem dinheiro Pra processar Alguma coisa É foda Lembrando que isso aqui Tá filmando E vocês deram autorização Eu moro Eu moro próximo Ao Iguatemi E você Já meteu o Whats O Whats Já colocou o Whats dele Já E você mora em Canoas É perto Vou correndo até você O maluco é muito brabo O maluco é muito brabo Caralho Tá maluco Eu tenho 34 A mina falou Ah, eu Tava conversando com a mina Eu tava em Porto Alegre Tava em Porto Alegre A mina tava Novo Hamburgo Novo Hamburgo Novo Hamburgo É, mas é Não, é antes, né? Novo Hamburgo é mais de playboy, né? Um São Leopoldo Aí ela falou Tô em São Leopoldo Eu falei Quantos minutos daqui? Ela falou 20 Eu falei Não vou aguentar acordado O maluco meteu Vou correndo até você Gosto de uma cerveja? Ela meteu um pouquinho É bom Tô hoje Ou não saio Aí já me perdi Aí me perdi Acho que ele teve um derramo Calma Não vou pegar o contato dele Vou mexer na gaveta dos outros E aí Caralho Ô Talarica Pera aí Talarica Deixa o cara Deixa ela liberar primeiro ali Não vai durar muito Aí você já entra logo na sequência E ele vai estar com o dinheiro dela Vai entrar com tudo E você vai ter um padrasto Um menininho que tá escutando um monte de putaria Eu não sei O cara vai aumentar a faixa etária Sim Em casa Você tá em casa? Sim Em casa e sozinho Quer saber o endereço? Esse maluco é brabo demais O cara tá querendo muito comer sua mãe Onde Moras em Canoa Pena Não posso sair Deixa eu ver se tem horário Onze e meia da noite A senhora ousadinha Hã? Você tava do lado? E ela tava te falando o que ele tava falando? Pô Você não pode atrapalhar Ela ia ter mais liberdade Ia ter rolado alguma coisa já Só não ia ter rolado a troca de foto Porque ela não sabe como enviar Mas Por quê? É Pena Não posso sair Por quê? Não Está Presta Caralho O maluco também é meio Também 69 anos Não é isso O que é? Estou com a minha neta aqui Aí te dedurou Até quando fica contigo a neta? Eu tenho um neto Um filho E uma nora Porém estão todos em Portugal Moro só Esse velho Só vai posar aqui hoje Ela tá falando de você, tá? Você mora onde em Canoas? Aí eu não vou falar Porque as pessoas não precisam saber onde você mora Aí ele escreveu Eu acho que Caralho, eu sou muito rápido, né? Eu pensei Pra ninguém te sequestrar Pra fazer um fake Te levar, dona Lau Laude Laude Segundo o Fernando Dona Laude Gosta de namorar? Só namorei o meu marido A senhora só Só teve o seu marido? Comecei a namorar ele com 13 Ele com 12 Aí ele morreu Você só viu um pau na vida? Você só chupou um pau na vida, dona Lau? Pelo amor de Deus Eu vou dar like em todo mundo agora Só maluco Ô filho Porra, agora a neta tá ajudando um pau só na vida Você já viu mais pau que a sua mãe Nossa, eu fiquei triste pela senhora agora Um pênis Ela não sabe o que Pode ser que E é aquilo Aquela referência dela Faz quanto tempo que está solteira? Dois anos e meio Depois que ele faleceu Não fiquei com ninguém Aí, caralho Já levou a conversa pra baixo também Agora como é que retoma? Olha o maluco É muito safo E agora? Está com vontade de conhecer alguém? Sim, a solidão é muito ruim, caralho Ficou poético Ficou poético Hoje teu filho está por casa? Sim, está Estava falando de você também Você mora com a tua mãe? Pá Aí você está errado Ah, caralho Ainda quer controlar as ideias Isso aí Quanto você tem? Quarenta? Você é o que dele? Moça Namorada Namorada dele? Ele conheceu onde? Se falar no Tinder Eu vou jogar esse celular Aonde? Aonde? Curitiba Curitiba Mas pessoalmente Como os incas e os maias faziam? Foi assim? No papo? No sertanejo? No que? Ele é seu primo de terceiro grau? Vixe, Mari Isso aí Sai um filho babão É dois toques, ó Essa parte corte O pessoal que está gravando Tira essa parte aí Que eu nunca Para nascer um filho de eu Corte borboleta Do nada Muito fácil Desculpa, desculpa Aí Fala Tá, deixa eu voltar aqui Teu filho está por casa? Sim, está Ele não tem alguém? Você não vai a baile? Ele falou Tem uma namorada Está falando de você Já estamos falando da tua vida Mal começou a relacionagem Já está falando da vida de você Você trabalha? Não trabalho Não vou em baile Também precisa sair um pouquinho mais Aí fica mais difícil Um relacionamento Ou conhecer alguém Vamos para o Whats? É mais fácil Para nós dois conversar Aí meteu o Whats E aí eu não preciso saber De tudo também Que Só Te pediu em casamento Aí você bloqueou ele Não bloqueia Qualquer pessoa que em dois dias Pede em casamento Ô dona Laude É Duas horas Tem que bloquear Pelo amor de Deus É um doido É um doido Teu filho está certo Agora está certo Não o boné e a camisa Ainda está errado Agora a opinião está certa Mas ele falou brincando Falou Quer casar comigo Quer a senhora Não Foi Hã? Tem que garantir o que? Ele está com 69 Tá Mas desespero também Muito desesperado Mas ele pediu em casamento Assim do nada A senhora deu risada só Ele perguntou Se eu queria casar com ele Quer casar comigo E você Sem assento Sem ponto Sem nada Aí você fez Tem que ir com calma Meu filho Vamos se conhecer melhor A próxima vez fala Só vi um pau na vida Quero ver outros Acho Eu acho um bom motivo Para não casar É isso Ainda 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 A senhora está com 66 Tem tempo Tem pelo menos Enfim Não é disso que eu vim falar Eu vim falar do ano Nós começamos Estamos aí na segunda Terceira semana Indo para a terceira semana Já De 2023 Quem já começou A descumprir as promessas Que fez no ano novo Bate palma Quem já começou Praticamente Todo mundo Praticamente Você tinha prometido O que irmãos Você aqui do ano Ser fitness Ser fitness Já 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 desanimou Mas quanto tempo Demorou para você falar Ah foda-se Eu vou comer hambúrguer Três dias Três dias Meu Deus Que determinação Que você tem Eu não estava tão Afim de ser fitness Assim É que a gente faz Uma promessa Uma promessa meio Tá começando um novo Não é porra nenhuma Você só dorme Acorda Ai começou um novo ano Ai tomando o cu É a mesma coisa Ai palhaçada O cara O senhor Paulo bateu palma O senhor prometeu o que O senhor Paulo Eu sempre esqueço Quantos anos você tem Fazer ginástica Um esticavéio Nas pracinhas Do esticavéio O senhor tem quantos anos 74 74 Tinha que eu prometeu Se manter vivo Não O senhor ficar vivo Fazer ginástica É um próximo passo Quem mais Quem mais prometeu Quem prometeu Sabe que Ali atrás Você prometeu o que Ser calma Ser mais calma A resposta dela Ser calma Ela tentou Ser mais calma Já respondeu Meio brava Você é muito esquentada Macaralho Ok Temos ali Você é o que dela Marido Como é teu nome Meu irmão Samuel Samuel e a Suelen E a Suelen Samuel e Suelen Tá bom Nome de casal de crente Caralho Eu consegui imaginar Vocês de terno preto E aquele sapato Bico quadrado Cinco da tarde No solzão Indo pra congregação Suelen e Samuel Ô Samuel Ela é muito brava Ô Suelen Você é brava Tipo com o que e como Qualquer coisa Ele falou que sim Ela tá Calma Você que falou pra ela Prometer isso Você que quis Mas você se irrita Facilmente Um pouco Um pouco Mas tipo com o que Pode ser que você Só esteja no Brasil Que é mais difícil Tá difícil manter o controle Mas você perde o controle Mais do que a média Das outras pessoas É isso Samuel Tipo o que Dá um exemplo Com o que ela irrita Com o que ela irrita Ô Samuel Qualquer coisa Qualquer coisa Derrubou o copo Não Esqueceu o copo Já era Mas fica falando Igual o diabo É Tá bom então Nem ele aguenta O diabo sai da cozinha Pra mim Deu Tá E você é brava Desse jeito Ela já tá assim Olhando pra ele Com a cara Ó Quer ver eu descumprir A promessa Quer ver eu descumpro A promessa Agora Você quer ver Eu acabo com Essa resolução E você Samuel Prometeu o que Nada Não prometeu nada Mantendo o mesmo foco Pra você Tá tudo certo Carai que maneiro Tua vida Puta Aí ó Viu Ela já tá irritada Você já Você tá notando O tonzinho passivo Agressivo Lógico A vida dele Tá ótima Né Hã Eu consigo entender Você Sabe que as promessas Mais feitas É parar de beber Parar de fumar Ser fitness Que é tipo Dieta Tudo que encaixa Dentro do mundo Dieta Emagrecer Fazer uma Aprender uma nova língua O meu é esse E English Sorry What? What? E Qualquer outra Parar de beber De fumar Aprender uma nova língua Ser fitness É basicamente Esse daqui Tem alguém que tenha Outra Ela se acalmar Tem alguém que fez Alguma promessa Que já te cumpriu Alguma promessa Que ainda tá Fazendo Você meu irmão Economizar Economizar Ah economizar também É uma das coisas Mas você é dentro Dos pobres Que é Que aí você tem que setorizar O seu economizar Mas você gasta muito E tá querendo economizar Ou você não tem nada E você quer economizar Pra ter alguma coisa Qual o seu? Gasta muito Você trabalha com o que? Desculpa a pergunta Eu trabalho com gestão comercial Gestão comercial Trabalho na área de vendas Área de vendas E aí ganha comissão? E torra comissão E torra comissão Gasta pra caralho Qual a área de vendas O que? Eu trabalho na parte De venda de alimentos Venda de alimentos Você é repositor de mercado? As pessoas tão dando Tanta volta Puta volta Que ele fala O que aconteceu Com as respostas assim? Fala que eu vendo tal coisa Eu sou gestor Esse é o problema Da rede social Que as pessoas tão começando A sair das redes sociais E levar pra vida Esse tipo de resposta Mais difícil Eu sou gestor Da área comercial Cuido de vendas Do setor alimentício Fala o que você faz Fala o que você faz Você tá conversando Você não tá conversando com a mina Você não vai comer eu O que eu consigo entender Se você quer comer alguém Você fala de um jeito mais... Você trabalha com o que? Eu sou operador de fotocopiadora O que? Xerox Eu trabalho com xerox Mas... Não vai acontecer nada Entre nós O que você faz Tipo, na prática? Eu vendo Já tô igual ela Já tô irritado Já tô Ela já tá Cara chato Meu Deus do céu Fala de uma vez Samuel, calma Calma Eu vendo Pro supermercado Você vende pro supermercado Você é promotor de venda Tipo isso Você trabalha na Pepsi Aí você vai lá e fala Quanto você tá precisando de Ruffles Quanto disso e quanto daquilo Tipo isso Viu como é mais simples Do que a gente Imagina É por essas e outras Que eu vou ser um véio irritado Quebrando tudo E cagando nas coisas Tá E aí você quer economizar Aí você quer economizar mais Parar de gastar tanto a comissão Tá certo E... E... Estamos com... Hoje é dia 13 Sexta-feira 13 Já conseguiu? Já gastou quase tudo? Desgraça É muito difícil, né? Você manter Mas é porque muito É muita ilusão da gente Achar que... Ai... E o filme durante... Quantos anos você tem? 27 27 anos Então você começou a ganhar dinheiro Com 20 Sete anos eu sou um pau no cu Que gasto todo o meu dinheiro Eu não posso ver um dinheiro Na conta que eu gasto ele loucamente É muita ilusão achar que eu vou dormir E aí eu vou acordar E a partir de amanhã... Não Sabia que eu estava lendo sobre isso E aí dizem que os especialistas Os caras pegaram... Tipo, fizeram igual eu estou fazendo Mas sem as piadas de maneira séria Os cientistas fizeram Que levam uma média de 19 dias 85% a 90% das pessoas Em 19 dias Desapegam de todas as resoluções de ano novo 19... Você não entendeu? 19 dias Pra pessoa... 19 tipo o máximo, tá? Porque ela foi 3 Você já gastou tudo bem Ela já está irritada há 13 dias Ela se irritou hoje 19 dias E aí na mesma negócio estava E levam 21 dias seguidos Pra virar um hábito Então pra uma coisa virar um hábito Por exemplo, se você tivesse economizado A partir do 21º, dizem Que é a partir do 22º, no caso Quando você fosse gastar Uma voz interna sua ia falar Faz isso não Você não tem esse dinheiro Você está querendo se amostrar Já ia começar... Entendeu? Até isso Porque eu também não sei como eles chegaram Nesses 21 dias 18 dias Mas ainda não Ainda não é hábito 19... Quer dizer que se eu chupar um pau Durante... 19 dias... Não é hábito 20 dias Posso ficar sem chupar pau Agora se eu chupar 21 Todo dia eu vou acordar com uma... Ai, que vontade Droga! Que vontade de chupar um pau Vocês já fizeram esse experimento sobre um pau 19 dias Por dois dias As pessoas não viram hábito as coisas Isso é muito foda Eu prometi As minhas promessas são Inglês Que é aprender uma nova língua No caso O que eu estou fazendo É... Estou fazendo É make Estou... É muito difícil Mas eu estou fazendo Estou 13 dias Todo dia fazendo E meditar Deu muito certo na minha vida Está muito fácil Eu tenho um caderno Que... Quando eu comecei a pegar o hábito de ler Eu tinha... Eu lia aquele livro O secret Você tem que ser... Sabe o segredo? O secret É o segredo Se você pensar numa coisa Você vai atrair E aquilo vai... Que uma palhaçada do caralho Mentira pra cacete Isso daí Ai, escreve E coloca no teto A sua meta E aí todo dia Quando você... Já viu essas palhaçadas? Todo dia quando você acordar Você vai olhar E vai ler a sua meta E aí a partir daquilo É... Não, sério Palhaçada Eu não vou nem conseguir ler Se eu colocar no teto Eu sou míope Eu vou assim Todo dia eu vou acordar E eu vou ficar assim Olhando pra porra do teto Só que eu lia isso daí E aí eu escrevia as metas Porque eu tinha que escrever Então eu acreditava nesse tipo de coisa Provavelmente se eu tivesse continuado Na mesma linha Eu tinha acabado no congresso Mas... Mas graças a Deus Eu comecei a ler outras coisas Só que quando eu lia Eu escrevi E aí eu fui ver as minhas metas De dez anos atrás De dez anos atrás, tá? Ah, que eu tava começando a fazer comédia Então dá certo como comediante É tipo umas coisas assim Comprar um carro É sempre um negócio assim É... O que que tinha mais? Juntar dinheiro Achar meu pai Não, meu pai eu tinha Meu pai ia dar quinze dias Eu já desistia Todo ano eu falo Cara, isso é muito foda, né? Se meu pai Será que meu pai Se ele tivesse feito O negócio da meta de Não, não vou fumar Ele voltou a fumar com dezoito dias E foi embora Se ele tivesse ficado vinte e um Eu tinha pai Desgraça Obrigado Obrigado pelo gancho Te contratar mais Pra ir no meu show Minhas metas eram Juntar dinheiro Não era nem economizar Porque eu não tinha Era juntar Juntar dinheiro Tirar meu nome Limpar meu nome E comer mais gente Hoje em dia Ai, fazer inglês E meditar Puta vida Ai, breathe, breathe Mas o ano está começando Tirando essas coisinhas Ou outra Já está começando bem até Tirando essas doideiras Que estão acontecendo aí Pra algumas pessoas Pra quem acha que começou bem O ano de 2023 No âmbito pessoal Não no mundo Que nós vamos continuar Tendo uma bosta Porque a gente só dormiu E acordou 20, 23 Quem acha que começou bem o ano Bate palma Quem acha que começou Pra si Pra si Começou não, meu irmão? Ela bateu palma E ele não Não, não pude deixar de notar Nem queria Mas ela bateu palma Assim Ué, é culpa minha Por quê? Pra você não? Não, a gente prometeu Fazer academia Nem começaram Terceira, segunda-feira Terceira, segunda-feira Que vocês não começaram Mas nem você também Vocês prometeram junto? Sim Prometeram junto E aí, mas só por isso Mas você prometeu Mas você prometeu Fazer academia E deu uma data A partir da segunda-feira De coisa Ou você falou Vou fazer academia em 2023 Porque daí É aberto Eu fiz show É mais aberto Essa promessa Eu fiz show no Bixiga Semana passada Pela testar essas piadas E aí eu perguntei A mesma coisa O cara falou Eu prometi fazer 200 dias de academia Que é muito bom Se você foi nessa linha Que 200 dias O ano tem 365 Tem 165 pra falhar Tá entendendo? Ele pode Se ele fizer as contas direitinho E descontar Ele pode começar Abriu Ele falou Vou começar só agora Só que não pode voltar mais Nem um dia a partir dali Mas só por isso? Só por isso Caralho Ah, ela tá Ela falou Foda-se academia E pra você começou bem Tirando a parte de coisa Que ele prometeu por vocês dois Coisa pouca Coisa pouca Isso é tranquilo Cadê minha? Ninguém Tá por isso Mas tá tudo bem? Saúde? Dinheiro? Tá tranquilo? Dinheiro não Eu gosto dele Tá ruim Tá ruim A gente já entendeu Tá bom Tá pensando em terminar Acabou de casar? Ah, então é por isso que tá ruim Agora eu entendi você, meu irmão Desculpa Faltou informação Pra eu ter um pouco mais de empatia Com a sua pessoa Não importa o quão ruim Tenha começado o seu ano Ninguém vai ter um ano tão ruim Quanto da mãe que o filho fez o jogo da Mega Sena E ticou os números corretos e a mãe não jogou Vocês viram essa notícia? Pra quem não viu Pra quem não viu Basicamente é o seguinte A mãe O moleque tinha as guias Sabe aquelas guiazinhas que você anota os números e dá lá na lotérica? A mãe deixou um monte daquelas guias com o moleque de 10 anos E aí o moleque ficou riscando umas lá E entregou pra mãe Mãe, faz esse joguinho aqui E entregou pra ela E ela não fez E depois ele foi ver Eram os números sorteados Basicamente é essa a história Tá entendendo? O moleque... Vocês entenderam o que aconteceu? O moleque fez 4, 10, 31 55, 58, 59 Fez os 6 números corretos E entregou pra mãe E a mãe não jogou E eles perderam de ganhar 80 milhões Que era 541 Dividido ali com quem ganhou Ia ser 80 milhões de reais Tá entendendo? Acabou, acabou essa família Acabou essa família, bicho Não tem como Não tem como você conseguir conviver com... Ainda Em paz Não tem como Não tem como Se acontece qualquer coisa menor Já é motivo pra jogar na cara dos familiares O resto da vida Imagine você deixar Se eu sou essa mãe eu vou embora Acabou Não tem como Não tem como ficar nessa casa Porque a criança vai falar Imagine Mãe Dá um dinheiro pra eu comprar um doce A mãe fala Não tenho Não tenho Por que será que você não tem? Por que será que a senhora não tem? Vamos pensar junto aqui Acabou? Acabou? Acabou a família Filho Você esqueceu de fazer a lição Falar É? Você quer falar sobre esquecer? Não tem como Acabou a credibilidade Sabe o que é? Eu fui ver detalhes da notícia A notícia é a seguinte O moleque A mãe deu um monte de guiazinha O moleque tem 10 anos Provavelmente não tinha um videogame Pra tá brincando com o mega-sena A mãe falou Brinca com esse negocinho aí E aí riscou Aí ele ficava riscando Mas ele riscava em ordem Tipo um, dois, três Na cabeça dele era Preencher os números todos Que era o certo Aí a mãe fez Não filho Você tem que escolher Só seis números Desses todos Desses 60 números aí Aí ele foi lá E fez vários joguinhos E um desses ele entregou Só que ele não entregou Só tipo Faz esse jogo Ele fez Mãe Eu fiz um aqui Tem como A senhora por favor jogar Que aí se nós ganhar O meu celular tá quebrado Aí compra um celular novo Que é engraçado Vocês nem conhecem A criança Vocês ficaram com dó Não é muito doido Como a gente se liga rápido Com as pessoas Que a gente nem conhece E aí a mãe não fez o joguinho Porque, vamos ser sinceros Nós estamos julgando agora E tirando o sarro Porque é basicamente Isso que o ser humano faz A gente evoluiu até aqui Pra fazer isso Mas Vamos ser Ninguém ia fazer Quem tem filho Bate palma Quem tem filho Bate palma Quem tem filho Tem filho Vocês dois Cada um Ou os dois juntos Não, ele tem dois Eu tenho um Você tem dois E tem um Quantos anos tem o teu filho? Eu tenho Cinco anos Cinco anos Teu filho, o seu? Eu tenho 17 E um é 12 Outro? Doze Doze anos O de doze Se ele anotasse Você ia fazer? Lógico que não ia fazer Vamos ser sinceros Para pra pensar vocês Como criança Se vocês Levassem o joguinho Pra mãe Falar Mãe Faz um joguinho Pra nós Da mega cena Falar É, seu drogadinho Tá mexendo nisso? Sabe quem começou assim? Seu tio Bira Ele começou Com o joguinho Aí caiu na cachaça Cigarro Tá lá Tá lá caído Igual o cachorro Lamber na boca É isso que você quer Pro seu futuro? É isso que você quer É tomar um esporro Então a gente só tá jogando Minha mãe nunca jogaria Nunca jogaria Mãe faz um joguinho Ah, quer joguinho? Quer que faz joguinho pra você? Quer que eu acenda um cigarro pra você? Também? Eu sou maluqueirinho Não, a gente não Não, eu não sei Essa notícia Ela é engraçada Porque agora passou E a gente vê na distância Não é nossa família Então isso torna tudo engraçado Só que pra mim Eu não sei o que é pior Se é a criança fazendo o jogo Se é a mãe não fazer o jogo da criança Ou se é a mãe ir na reportagem Porque por que que ela Se eu faço tipo de coisa dessas Eu nunca mais Eu não espalho pra ninguém Não conto pra ninguém A mãe fez Nossa, tá bem ruim E se eu jogasse no Instagram isso? E se eu Se eu falasse com o Léo Dias Então a senhora A senhora então fez 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 o jogo Graças Não, eu não Eu não jogo na Mega Senna, sabia? Eu sempre Eu sempre imagino O que que eu faria com o dinheiro Se eu ganhasse Todo mundo faz Mesmo sem jogar A gente faz Não, eu faria tal coisa Aí eu ia fazer isso Aí eu ia Eu ia pagar tudo Minha mãe fala Eu ia quitar minhas continhas Eu sempre penso Meu Deus, quanto a senhora tá devendo Você pegou dinheiro da máfia Que suas continhas São 80 milhões Minha mãe sempre tem duas respostas Ou ela fala Se eu pagaria minhas continhas Ela fala Nem queria tudo isso Porque eu tenho um pouco de medo Da minha mãe ganhando a Mega Senna Chegando pra tirar o prêmio Fala Nem precisa tudo isso não Só isso daqui Pra minhas continhas Já tá bom Ou ela fala Ou ela fala umas coisas De eu ir arrumar o jardim Arrumar o jardim Com 80 milhões Morando no Éden É O caseiro Adão e Eva O caseiro Não, mas eu Sabe por que que eu não jogo? Porque sempre Pega os resultados da Mega Senna Pega o resultado de agora Era 5 10 30 28 34 50 É sempre os números que eu olho E falo Ah, eu nunca jogaria isso Sabe? Sempre que eu olho o resultado da Mega Senna Nunca tem um número Porque nunca tem meu aniversário Nunca tem Porque a gente tem o negócio do apego De não, vai cair Se eu ganhar é por causa do meu aniversário Ou de aniversário de gente próxima É sempre Tem esses números assim E tem o negócio de números juntos Eu nunca jogo números juntos Vai ver o resultado 58, 59 Eu nunca jogaria Nem sabia que chegava até os 60 Pra mim eu sempre marquei até os 40 Sabe que eu tô curioso pra ver a reportagem Porque no futuro vai ter uma reportagem Sobre essa família Tá entendendo? Vai ter Porque o moleque quase quebrado Você tá entendendo que Deus soprou os números Deus soprou os números Deus viu a criança com o celular quebrado Brincando de Celular quebrado do lado Todas as outras crianças com iPhone Fazendo dancinha Fazendo negócio E o molequinho assim com o celular quebrado E com o joguinho de Mega Senna Riscando igual um bestinho assim Deus lá de cima fez Vou soprar os números pra ele Ele fez 5 10 18 25 34 58 59 E os anjos olhando em volta Fazem esse Deus É isso aí E Deus todo Eu não consigo ver esse tipo de coisa Não vai ajudar Eu não consigo ver Não vai ajudar E a criança anota E vai pra mãe Entrega pra mãe Os anjos assistindo Deus assistindo Faz o jogo A mãe faz Faz sim Lógico que eu faço Lógico que eu vou fazer o jogo A criança sai A mãe amassa o papelzinho E joga fora E Deus com a cara de E os anjos olhando com a cara de Pra Deus Você não vai fazer nada Não A minha parte eu fiz A minha parte A minha parte A minha parte Eu acho que vai ter uma reportagem no futuro Todo ano tem reportagem sobre Mega Senna Começa a reparar Dezembro Vai entrando negócio de Mega Senna da virada A não sei quantos anos que existe a Mega Senna Todos os anos tem matéria do tipo Esse é o maior prêmio sorteado pela Mega Senna Um equivalente a 541 milhões de reais Que dá pra comprar 541 milhões de casas de 1 milhão de reais É sempre uma matéria assim Dá pra comprar 10 milhões de carros populares É sempre Foda-se os negócios Só que é sempre uma matéria Sempre igual Pode ver Sempre tem essa matéria Do quantas coisas que dá pra comprar com prêmio Sempre tem a matéria com a pessoa Que ganhou e perdeu tudo Que essa eu acho maravilhosa É sempre uma matéria maravilhosa Tamo aqui com o Nilson Que ganhou o prêmio de 12 milhões E torrou tudo em um ano Né, Nilson? É Não, ruim de economizar, né? Eu fiz o... Até fiz a resolução de ano novo Trabalhava como promotor lá de... Prometi pra mim mesmo economizar Mas nunca consegui, né? Gastou 12 milhões em um ano Eu achei que não acabava, né? Acabou, né? Mas você gastou com o que, Nilson? Eu gastei... Eu dava moto pros outros Eu gostava de dar moto pros outros E com puta e bebida, né? Se arrepende, Nilson? Nilson, né? Eu gostei E agora, Nilson? Fala agora Tô morando com a minha mãe Jogo direto Vai ser o... Vai ser o ganho de novo Então sempre tem essas matérias Então eu imagino que daqui, sei lá Dez, vinte, quarenta anos Ainda vai ter essas matérias Ainda vai ter esse tipo de matéria Que fala sobre a Mega Sena Só que vai ter uma matéria Sobre essa criança Que já não vai mais ser criança Quarenta anos depois Vai ter sempre o repórter Chegando perto da câmera Falando Você já imaginou Ganhar na Mega Sena? Todo mundo tem esse sonho Pois é Todo mundo tem esse sonho Às vezes... É um sonho que passa até pra crianças Foi o que aconteceu Uma criança Anotou os bilhetes Imagine você O seu filho anota os números no bilhete Te entrega Você não faz o jogo E vocês acabam perdendo Quinhentos e quarenta e um milhões de reais Uma bolada Já pensou nisso? Pois é Foi isso que aconteceu com a família do Lucas Há quarenta anos atrás Né, Lucas? E o Lucas cansado assim Quarenta anos depois Chateado Meio... Gordo assim Acabado Acabado Porque desde que aconteceu isso Ele fugiu de casa Começou a usar drogas Agora é evangélico Agora é evangélico Conseguiu encontrar Deus Mas ainda tá meio chateado Com tudo que aconteceu O repórter falando Você passou por isso, né, Lucas? Fala que eu passei Quarenta anos Quarenta anos atrás, né? Como é que foi? Você anotou os números Eu tava anotando tudo Eu anotei lá, né? O número do papelzinho Entreguei pra minha mãe E ela não fez o jogo Ah, ela não fez o jogo? Não fez E aí, como é que ficou o clima? Ficou horrível, né? E aí, eu... Mas e sua mãe? Como é que tá? Fala Não sei Eu não vejo ela Há quarenta anos Você não vê a sua mãe Há quarenta anos, Lucas? Não, não vi mais Porque eu fugi de casa Acabei... Me envolvi com as coisas erradas Fumei crack Aí tive que chupar uns pau Pra fumar crack Agora que eu trezei Deus E tô aí, né? Tô aí Então você não vê Sua mãe há quarenta anos Fala Não vê Se sua mãe tivesse aqui Hoje, Lucas Você perdoaria Sua mãe, Lucas? Ah, perdoaria, né? Seu evangélico agora Tem que perdoar, né? Jesus perdoou Eu tenho que perdoar Então você perdoaria ela Você olharia nos olhos Da sua mãe E diria que perdoa ela? É o dia que perdoa Então sua mãe tá aqui, Lucas E ela veio Pra ser perdoada E a mãe do Lucas entra Ah, vai, Maria Dá um abraço Do teu filho E ele se abraça E a gente fala Ah, mãe, desculpa Desculpa eu, filho Não ter confiado em você Desculpa Não, mãe A senhora não sabia Ninguém sabia Ninguém tem culpa, mãe Ninguém tem culpa E eles Ah, mãe Ah, filho Ah E a repórter indo pra câmera Sabe quando vai Indo em direção à câmera Falando Pois é Às vezes A oportunidade passa Diante dos nossos olhos E a gente Dá importância Pra coisas Que às vezes Não tem importância Mas o que tem importância? As pessoas Que estão do nosso lado E olha isso Quarenta anos depois Mesmo tendo perdido aí Uma bagatela De meio bilhão de reais Lucas faz meio Quantos? O quê? A mulher fala Meio bilhão de reais A senhora falou Que era cinquenta mil, mãe Cinquenta mil Desculpa Foda-se Eu vou voltar pro craque Foda-se Deus Imagina ter uma pessoa Agora Na porta Chegou muito atrasada E ela só abre Na cena que eu tô falando Foda-se Deus Eu vou lá Junto com a família Nossa senhora Vamos assistir o Afonso Ele faz uma comédia Sobre tudo Ele não ofende ninguém Abre a porta Foda-se Deus Autoestima Pra quem não sabe Aquela coisa que Pessoas que foram criadas Por uma família amorosa Tem, tá? Desgraça Você viu que o Jornal Globo Fez uma pesquisa Pra ver como está A autoestima Do homem brasileiro Viralizou Isso faz umas duas Três semanas Eles entrevistaram Três mil homens Pra perguntar Perguntaram pra eles Coisa simples Você se acha bonito Feio Ou mediano Essa era a pergunta Entrevistaram três mil homens Quarenta e sete por cento Desses três mil Se achavam bonitos Quarenta e quatro Se achavam medianos Três por cento Se achavam feios E seis por cento Não souberam responder Eu achei engraçado Não sei responder O que eu mais gostei Você se acha bonito Feio Ou mediano Eu falo Pô, eu nunca parei Pra pensar nisso, meu irmão Eu tava em coma Nunca ouvi um espelho Na minha vida Eu era tipo Os índios Em 1500 Eu não sei O que você acha O cara sem confiança nenhuma Coloca o que você quiser Deixa o seu coração mandar Que eu sou Eu sou Aí tem quarenta e sete Que se achou bonita Isso é um desaforo Do cara De três mil 1400 bonitos O cu Nem fudendo Nem fudendo Vamos pensar o seguinte Quantas pessoas bonitas Você já viu parando Pra responder uma pesquisa Já começa por aí Quantas 1400 bonitas Nem fudendo Nem fudendo era Mas os caras tem que aceitar Porque é pra ver Como está a autoestima Da outra pessoa Só que o pesquisador Tem que ter Tem que ter uma frieza Que eu não sei Se eu conseguiria ter Tá ligado Trabalhando na rua Fala Gente, entrevistamos uns bonitos Vamos pegar uns feios Agora que o feio vale três Vamos pegar uns feios Olha o feio Olha o feio lá Tudo bem feio E o maluco para o feio Oi Engraçado eu imitando um feio Era só eu falar normal Era só Só eu falar Oi, tudo bem Mas eu fazia um My Feio Oi Estamos fazendo uma pesquisa Rápido Como é que é seu nome? Fiz Everton Não, Everton A taxa de feiura Em Everton É muito alta De cada dez Evertons Onze são feios É impressionante É impressionante Se o filho da Fernanda Lima Com o Rodrigo Hilbert Chamasse Everton Ele ia nascer feio Escuta o que eu estou te falando Qual Everton bonito Vocês conhecem? Não tem Everton bonito Não tem? Tem Everton na plateia hoje? Bate palma Vai falar nem fudendo Meu nome é Silva Que é Silva Não é Everton Não E tem uma variação Que é o Everson Que é mais feio Que o Everton O Everson É o Everton Que deu errado Já parou para pensar nisso? Enfim Como é que é seu nome? Everton Tudo bem? Estou fazendo uma pesquisa rápida aqui Para medir a autoestima Do homem brasileiro Você se acha bonito Feio Ou mediano? O pesquisador já estava Anotando no feio E o Everton fez Bonito Ele Bonito Calma Não sei se você entendeu A pergunta É Bonito Feio Cara Eu não teria essa frieza Se eu estou fazendo a pesquisa Eu vou no feio E falo Você acha bonito Feio e mediano? Bonito Eu não tenho esse profissionalismo Para fazer isso Mas enfim A autoestima de alguns Desses 3 mil E tem o mediano Que é bom Mediano é bom também O mediano é assim Você acha bonito Feio e mediano? Fala mediano Por quê? Fala porque depende De onde eu estou É tudo uma questão De localização Já parou para pensar? Que é tudo uma questão De localização Porque por exemplo Em Moema Eu sou feio Agora em Itaquera Eu sou top Você está entendendo aqui? É tudo uma questão De onde eu estou Você é de Itaquera? Está aqui a prova Na sua cara Irmão Você chama Everton? Não Mas é maneiro Mediano Eu acho o mais justo De tudo Você parou para pensar Que existe o padrão De beleza Só que a beleza Ela muda muito Se você pegar uma pessoa Que está dentro Do padrão de beleza De 2022 Pegar agora De 2022 Dentro de todos Os padrões de beleza E levar ela para 2000 Nos anos 2000 Ela já não vai ser Tão bonita Quanto ela é agora Se levar ela para 1800 Ela vai ser Mais feia Porque na época Era outro padrão de beleza E 1600 vai ser feia Então ela é bonita agora Você parou para pensar O feio? O feio Ele é feio Qualquer época Se você pegar um feio Em 2022 Se levar ele para 1800 Ele é feio Em 1800 Ele é feio Em preto e branco Se levar ele Em 1500 Ele é feio No descobrimento Se levar ele para a época Das cavernas Ele é um feio Rupestre Ele é um feio Feio das cavernas Você está entendendo Que a feiura é atemporal? Já parou para pensar nisso? Que a feiura Mas está todo mundo Com problema de autoestima Eu fui pesquisar Sobre autoestima E aí eu descobri Que a autoestima É tipo tudo da família Começa ali Quando você começa A entender O que é ali Os 4, 5 anos Que é socialmente construído Estão ali com 4, 5 anos Que a primeira pessoa Olha para você E fala Meu Deus Que criança feia Aí você fala Nossa Estou me sentindo mal Não sei porquê E vem tudo de casa É tudo de criação A primeira parte Da autoestima É tudo de casa É 50% do pai E 50% da mãe Eu já me fodi de saída Que eu já Meu 50% foi embora Ficou 50% da minha mãe Para dividir para 3 filhos 16 e pouco para cada um Trabalhava para caralho Eu falava Mãe eu estou bonito Vai lavando a louça Fazer uma coisa Só eu que faço as coisas Então eu me sinto muito bonito Quando estou lavando a louça Eu falo Nossa Hoje eu estou top Não é muito foda Isso que é tudo de casa E aí fala que A primeira parte É construída entre os 4 e os 11 E a segunda Entre os 11 e os 17 Que é basicamente De onde vem toda a sua autoestima Que é a pior fase de todas Que dos 4 aos 11 É quando Sei lá Foi criado só pela sua mãe Sua mãe trabalhava para caralho Seu pai foi embora Seus irmãos são os pau no cu Seus primos te usavam Você tinha orelha grande Sofreia bullying Já foi 5 anos perdido de autoestima Você fala Vou recuperar entre os 11 e os 16 Se você era feio nessa fase Dificilmente você vai Só vai aumentar a sua feiura Sua feiura vai crescer com você Você está entendendo? Aí fica Dos 11 aos 16 É a época que está o hormônio gritando A orelha está ficando grande O pé é maior Uns pelos Nada a ver Nascendo em você É a voz Você trocaram Então O moleque Com o tesão do caralho Qualquer coisa A mina ficando irritada Que está começando a ficar menstruada Então é tudo Tudo converge Para você ter uma autoestima ruim Aí a gente chega nesse momento Que está todo mundo Quem tem autoestima boa Aqui Bate palma Gente eu só perguntei Só que tem autoestima boa Não é para nós julgar Apesar de não conseguir não julgar Que tem umas 400 pessoas aqui Umas 50 bateram o pau As outras 350 Ficam olhando com a cara Mas por que você tem autoestima? Não entendi Eu não entendi qual que Porque quando você se acha Uma pessoa feia Sem graça Não atraente Chama baixa autoestima Quando você se acha Muito bonito Muito legal Chama mentira Eu vou ler para vocês O que que é O que que é Baixa autoestima Sintomas de baixa autoestima Não se gostar Não se achar bonito E atraente Não acreditar Nas próprias habilidades Precisar da aprovação Dos outros Procrastinar Cobrar mais de si mesmo Do que dos outros Uma punição excessiva Por qualquer falha Eu preenchi a cartela toda Se tivesse valendo Um frango e uma maionese Eu levava Vou perguntar de novo Quem tem autoestima boa Bate palma Gostei dessa Isso é um perigo Para a sociedade É engraçado Que todo mundo cobra Não, você tem que ter Uma autoestima boa Você tem que ter Uma autoestima boa Só que aí Quando a pessoa tem A gente não gosta Você viu que ninguém gosta De quem tem muita autoestima Da pessoa que fala Eu me acho legal Eu me acho bonita Eu me acho uma pessoa Maneira de conviver Tá todo mundo pensando Isso é um pão Não é? Sociedade julga Quem tem muita autoestima Sabe por quê? Porque a pessoa Com muita autoestima E muita autoconfiança Ela é nociva De verdade Porque ela tá Isso aqui de virar um ditador Ela tá muito próxima De virar um ditador Porque ela se acha Muito foda E muito autoconfiante Pra ela querer transformar O mundo pra ser igual a ela Mãe, você acha que o Hitler Tinha problema de autoconfiança E autoestima? Com aquele bigode Aquele cabelo Você acha que ele tinha? Que a pessoa que tem Que tem autoestima E autoconfiança elevada É a pessoa que você chega Pra ela e fala Pô, você vai sair assim? Ela faz Vou Nem titubei Ela nem pensa Não tô Já tô saindo já Chega uma pessoa Que tem um pouquinho De problema de baixa autoestima Você vai assim? Não, eu não vou Eu só tava vendo Eu nunca mais vou usar Pega um fósforo Eu vou queimar essa roupa E nunca mais Vou colocá-la no meu corpo Pelo amor de Deus Nem vou sair mais Eu vou ficar aqui No meu corpo Você acha que o Hitler Tinha problema De baixa autoestima Com aquele bigode Aquele cabelo Fala Hitler, você vai ser Que esse bigode ridículo Esse cabelo Ele has a target A target O Hitler fala Não, só tô indo No podcast do Monark Tem como cancelado Me cancelar, eu acho Esse bagulho de autoestima É foda Tem uma raiva de gente bonita Que tem autoestima elevada Que ele olha pra nós Igual um pedaço de bosta Já viu? Já viu? E ainda quer dar conselho Que é isso A pessoa com muito autoestima Muito autoconfiança Ela tá isso aqui De virar um ditador Ou um coach Que é muito pior Pessoa bonita Que vem dar conselhos De autoestima Você tem que se aceitar Do jeito que você é E eu me aceitei Falei, então Eu te aceito O problema é mais seu Sabe o que é pior Do que um bonito Com autoestima? O feio com autoestima O feio com autoestima Me quebra o feio Todo mundo conhece Uma pessoa muito feia Com muita autoestima Se você não conhece Essa pessoa Você acabou de descobrir Quem é do seu rolê Não, o feio com autoestima Se eu não achar bonito Quem vai? Ninguém, filha da puta Eu não tô falando Que o feio não tem Que ter autoestima Só que não pode ter muita Que o feio com muita autoestima E grandes poderes E grandes responsabilidades É um perigo também Porque ele começa a esquecer Que ele é feio E ele começa a querer Alçar voos muito grandes Que a feiura dele Não deixa Já viu o feio com autoestima Ele esquece que ele é feio Daí o problema É que ele sobe Pra cabeça feia dele E ele não quer mais Olha, tem uma amiga minha Pra te apresentar Ele veio Eu falei Você é desgraça Esse que é o problema Que muita autoestima É ruim Baixa autoestima demais Atrapalha a vida Eu gosto da média estima A média estima é bom Eu nem sei se existe Essa palavra Esse termo Média estima Mas eu gosto Que a média estima É uma pessoa que nem tem Muito autoestima Nem tão pouco Ela tem autoestima Mas ela tem um defeito Que traz ela pra nós Ela é bonita Mas fede Você tá entendendo o que é? Tá entendendo o que é isso? Ela é legal É carismática Mas é gaga Você tá entendendo o que é? Ela tem um cabelo maravilhoso Mas tem caspa É um detalhezinho Mas eu acho que ainda é pior A pessoa com autoestima elevada Do que a pessoa com baixa autoestima A pessoa com muita autoestima Quanto mais autoestima você tem Menos amigos você tem Você pode ver A pessoa com muita autoestima Não tem tanto amigo Ela tem muita gente rodeando ela Mas não quer dizer que é amigo Amigo mesmo Quem tem baixa autoestima Quanto mais baixa autoestima você tem Mais amigos você tem com você Você prefere ser amigo De uma pessoa bem sucedida Com autoestima elevada Que se dá bem pra caralho Ou alguém igual você? Para pra pensar Você prefere ter um amigo Que você liga e fala Mano, eu tô na merda E ele fica Olha, você vai sair dessa, tá? Você é um guerreiro Você vai conseguir sair dessa Eu consegui Por que que você não vai conseguir? Você prefere os amigos Que você liga e fala Mano, eu tô na merda Eu falo E eu então, meu irmão? Eu tô mais na bosta Acabei de bater o carro Não é nem meu Puta que pariu Eu sou Uber Perdi meu emprego Tá entendendo? Você desliga pensando Cara, eu não tô tão mal assim Faz bem Pessoas com autoestima baixa Faz bem pra sua autoestima ruim A baixa autoestima é foda Sabia que a gente se vê Mais bonito que a gente é Eu tava vendo um negócio Não é? Já parou pra pensar Que você é mais feio Que você imagina? Tava lendo uma pesquisa Que mostrou que crianças Tendem a confiar mais Em pessoas bonitas Do que nas feias E aí tudo começou A fazer sentido pra mim Que toda vez que eu vejo Uma criança Vem com o tio Ela faz Não, mas muita autoestima é ruim Baixa autoestima Média estima é bom Que eu não sou Tô falando que o feio É ruim quando sobe Pra cabeça do feio Que o feio não quer mais se Eu gosto da mistura Por isso que a baixa autoestima é bom Porque pessoas bonitas Ficam com gente feia Porque elas tem problemas De baixa autoestima Se você namora com uma pessoa Muito bonita E ela fala Vou fazer terapia Não deixa São cinco sessões Ela vai voltar Eu não quero mais ficar com você Eu só tava com você Porque minha mãe não me abraçava Meu pai era um pau no cu E meu tio me molestou Então é Por isso que é bom Sempre que eu vejo Uma pessoa muito feia Com uma muito bonita Me dá um quentinho no peito Eu falo Olha Não dá uma esperança De se ele conseguiu Eu não acho que o feio Só tem que ficar com o feio Por isso que eu gosto Eu gosto da troca Eu gosto da troca Eu gosto do feio com o bonito O bonito com o horrível O horrível com o terrível O terrível com o maravilhoso O maravilhoso com o lindo O lindo com o... O muito feio com o muito terrível O horrível com o... Péssimo O péssimo com o horrível O horrível com o pessoal de Itaquera Eu acho que... Só piada É só piada Não, eu gosto Eu não acho que o feio Só tem que ficar com o feio Tem gente que acha que o feio Só tem que... Já viu essas pessoas? Que acham que feio é raça de cachorro Que acham que tem que cruzar só feio com feio Já viu essas pessoas? Eu conheço um feio Eu conheço uma feia Vão cruzar os dois Se sair um feio eu fico Não, é boa troca Baixa autoestima é ruim pra sociedade Não é tão ruim assim Abaixa autoestima pra sociedade Faz a sociedade girar Faz a roda girar Se você for parar pra pensar Não é? Se for parar pra pensar Imagina se só Só os bonitos e bem sucedidos Tivessem autoestima E o autoestima elevado E o feio Fudido Tivessem baixa autoestima E aí os bonitos com muita autoestima E os feios com baixa autoestima E aí os bonitos não iam mais ficar com os feios Só iam ficar entre os bonitos E os feios não iam ficar nem entre os feios Porque eles tinham tanto problema de baixa autoestima Que eles iam nem conseguir conversar uns com os outros E aí os bonitos iam ficando cada vez mais bonitos E cada vez mais Fernandas Limas e Rodrigo Huberts no mundo E cada vez mais feios Mais Anderson do molejo E regime as casais Mais bonitos no mundo E aos poucos Acabando os feios E mais bonito E menos feio no mundo E aos poucos os feios acabando E mais bonito no mundo E menos feio E meu chão ia tá vazio Já parou pra pensar O como Eu gosto de fazer essa piada É a prova que a baixa autoestima faz bem Vocês conseguem se divertir Quem tem autoestima elevado Eu tô com a cara de Eu não gostei dessa piada E os feios estão Fez pra mim, porra Essa piada é pra mim É pra nós Eu acho que a baixa autoestima é ruim Tá tudo bem? Tá chamando um cachorro, moço? Só tem doido, viu? Esse é o problema da autoestima aí Acho que pode gritar na frente dos outros Daí pra começar a gritar igual um ditador Viu? Olha só A minha piada sendo colocada em prova agora Ninguém que é bonita e inteligente fala assim No meio de todo mundo Ele deixa que as outras pessoas falem Mas tá bom A autoestima é o que você acha de você Não o que o mundo todo acha que não Só tem doido, minha Tá bom Você é bonita e inteligente Parabéns Tá todo mundo doidinho Escuta o que eu tô falando Tá todo mundo doidinho Ai, cara Não, eu não, moço Sou comediante Comediante tem baixa autoestima Todos os comediantes Todos os comediantes Tem baixa autoestima Muito baixa autoestima Todos, não importa A Winders, o mais famoso de todos Tem baixa autoestima Muito, não Assim, nós temos muito baixa autoestima Sabe qual que é a diferença nossa Com uma garota de programa? É isso aqui que diferencia É que a gente não chupa pau Alguns Só nesse palco passou dois que chupam já hoje Só Só hoje Mas sabe o que é engraçado? Porque é um conflito de interesse Que o comediante geralmente tem problema de baixa autoestima Mas é egocêntrico Porque imagina Você tem que ter um ego muito grande Pra subir num palco Falar com um bando desconhecido Que te dão dinheiro Pra você provar que você é engraçado Não é muito doido isso Só que a gente tem baixa autoestima E ego É tipo um cantor com a língua presa Mas é tipo o Luiz Carlos do Raça Negro Já viram gêmeos feios? Puta, gêmeos Me dá uma tristeza ver gêmeos feios Que é muito um erro da natureza Que um é feio O outro é feio igual Muito feio Você pega os traços feios de um E o outro tem os traços feios igual Assim, ó Mano, dá muita tristeza Tá entendendo? Você tá vendo um feio Ai, outro feio Você tá com o feio aqui Conversando Quando você tá acostumando com a feina dele Fala Ó meu irmão gêmeo Você fala Não Ô desgraça Cara Os irmãos gêmeos feios É muito Mas tem um caso que é pior Acho que é pra autoestima Da pessoa Que é Quando tem um gêmeo bonito e um feio Já viram esse caso? Que é um bonito e um feio, mano Que são gêmeos Mas um O que que aconteceu? O que que aconteceu? Que um é bonito E o outro A Gisele Bündchen A Gisele Bündchen Ela tem uma irmã gêmea Não quer dizer nem que a irmã dela é feia Mas perto da Gisele Bündchen É feia Porque não é igual Você tá entendendo o que aconteceu? É que Deus fez a Gisele Bündchen Falou Não dá pra fazer duas dessas Acabou a tinta pra essa Vou ter que fazer Mas não Cara Um é muito Não é que é muito Ai foda que eu vou ser processado por essa piada Mas é verdade É que a Gisele Mano imagine A irmã gêmea da Gisele Bündchen Chega pra você A irmã Gisele Fala Sou irmã gêmea da Gisele Bündchen Você pode ter o cu Você fala Como que é bonito e um defeio, mano É univitelino Não é bivitelino não É univitelino Não fui pesquisar É um óvulo só Dois espermatozoides É os dois que entrou no mesmo tempo O que que aconteceu? Que nesse meio do caminho Um foi reto E o outro foi batendo Nas paredes da buceta O que que deu de errado? Eu acho que eu tenho uma teoria De por que que uma é feia A outra é bonita Eu acho que O seu Bündchen Tava comando a dona Bündchen Ai vou gozar Vou gozar O seu Bündchen fez Ai vou gozar E ai esse Esse último Ai Cara se tem alguém que tem dinheiro Pra me processar Gisele E gritei o Tom Brecht Tom Pão Tom Pão Como que uma é bonita A outra é feia Mesma caneta Mesma cartolina Mesmo tudo Lembra quando você ia fazer O trabalho na escola? O trabalho de geografia Você ia fazer Ai você pegava a cartolina E começava a escrever Tra Ba E ai quando você vê Você calculou errado Você fez E ai escreveu Olhou bem pequenininho É isso A Gisele é o trabalho E a irmã dela é olhou É Baixa o destino Baixa o destino É ruim pra sociedade Obrigado por ter vindo É legal a gente Tá podendo trabalhar de novo Principalmente nós Trabalhamos com aglomeração Então aos poucos A gente tá podendo voltar A vida normal Que a gente passou Passou não Estamos passando Pra uma fase Muito difícil ainda Mas graças a Deus Esse vírus maldito Que veio acabar com a gente Tá chegando no final Ano que vem tem eleição Graças a Deus Vai dar Tudo certo Falando em vírus Eu fui hackeado Recentemente Falando em vírus Porque aparentemente Você não pode clicar Em qualquer coisa Agora que do nada Os caras querem hackear você Tava sozinho Em valhinhos De madrugada Apareceu Quer fazer homenagem agora? Eu falei Acho que vou querer Era tudo mentira Não cai no golpe Do que é fazer homenagem Agora de madrugada É porque é vírus Sacanagem Não cliquei em nada Fui hackeado Hackearam o meu canal Do YouTube Não sei quem tá sabendo Porque não tem obrigação De saber Não tem obrigação Nenhuma de saber Mas eu fui hackeado Que é basicamente Você tem que estar Só no YouTube E você já pode ser hackeado Não precisa nem ter Um canal muito grande A prova disso Fui eu que fui hackeado Meu canal não é grande Mas não é pequeno Meu canal é um canal Não é um Windows Tá ligado? Mas também não é um de Lopes Ele é o... Ele é o HB20 dos canais, né? Não, eu fiquei preocupadíssimo Eu falei Cara, as pessoas devem estar preocupadas Alguns minutos depois Eu descobri que ninguém Tá nem aí As pessoas não estão nem aí No meu canal Ah, meu canal deixou existir Então, foda-se E eu tava preocupado Tanto que eu fiz vídeo No Instagram Rapaziada, tudo bem? Tem um canal no YouTube E tal Fui hackeado Se você segue Fica tranquilo Que eu tô fazendo de um tudo Pra trazer de volta Eu e o suporte do YouTube Tamo trabalhando pra isso Tá? Fiquem tranquilos Que o mais rápido possível O canal vai voltar Deu cinco minutos O primeiro comentário Foi Você tem canal? Segundo comentário Foi Ufa, ainda bem Que não foi o do Thiago O terceiro foi Seu canal fez igual Seu pai Te abandonou Falei Meu Deus As pessoas são ruins Sabia? Que as pessoas são ruins Me desfunda Assim Pô, eu desesperado Porque meu canal É meu modo de chegar Nas pessoas As pessoas assistem lá Gostar tanto E vir aqui E me dar o dinheiro delas Igual vocês fizeram antes Porque aqui tá dividido Entre 70% das pessoas Que assistem o canal E vieram assistir ao vivo E 30% que foi obrigado a vir E aí eu fiquei preocupado Cara, meu canal tá lá E eu falei Carai, o que que tá acontecendo? Aqui ó Apagou minha foto Tirou meus vídeos Trocou o nome do canal Tudo Aí eu comecei a receber A notificação que tava fazendo live Aí eu fiquei preocupado Porque a live Ela derruba o engajamento Então os próximos vídeos Que eu fosse colocar Iam me fuder Que eu fiz uma live só Aí o seu YouTube mesmo Falou Afonso, não faz live ainda Durante a pandemia Eu fiz uma live Ele falou Não faz Porque cai o engajamento E aí eu não fiz mais live Aí do nada O cara me hackei A primeira coisa que ele faz Vamos fazer uma live Nesse canal Aí entrei Eu falei Eu vou entrar Vou xingar pra cá Filha da puta Você tá mexendo no meu canal Arrombado do cara Você não sabe com quem você tá lidando Eu conheço gente da Zona Leste Você tá fudido Filha da puta Aí entrei Já pensando em xingar Tava tudo bloqueado Os comentários Não podia comentar Então eu fiquei assistindo Pra ver o que ele arrombado Tava fazendo E eu já puto Porque tinha 17 mil pessoas assistindo 17 mil Eu fiz uma live Deu 700 pessoas Falei Que bosta Meu público gosta de negócio De hackers Comecei a assistir Pra ver o que ele tava falando Tava falando dos bagulhos De criptomoedas E eu puto assistindo E ele Ah não sei o que lá Da criptomoedas Do nada Eu tô a meia hora assistindo Interessante Esse negócio de criptomoedas Sabia Ele falando que a criptomoeda É o dinheiro do futuro Que no futuro Ninguém mais vai ter dinheiro E eu pensando Caralho O pobre já não tinha O pobre tá Na frente do tempo dele Porque é sempre assim Falavam No futuro Ninguém vai ter carro As pessoas vão usar Os carros de terceiros E o pobre já não tinha Carro e não tem até hoje Não No futuro O meio de se locomover Vai ser a bicicleta E o pobre já tava De bicicleta Ou seja Você não é pobre Você nasceu no tempo errado Se você Atrasa 20 anos Pra nascer Você tava top Nasceu errado Tá em diadema É isso É uma questão É tudo muito Relativo Comecei a assistir a live lá O maluco criptomoeda Bitcoin 42 mil A bolsa fica caindo Pra frente Não sei o que lá Eu assisti Interessado mesmo O bagulho Aí deu uns 15 Deu uns 15, 20 minutos O cara do suporte Do YouTube Falando comigo no celular Falou Afonso A gente conseguiu rastrear o IP E já consegue derrubar a live A hora que você quiser Eu falei Segura mais 10 Que eu Desgraça Fui hackeado Sabe por que eu fui hackeado? Porque eu tô na internet É basicamente isso Nós tamo fudido na internet Nós tamo exposto Isso aqui deixou nós A mostra O nome disso daqui Parece um doidinho falando Mas é verdade É verdade E sabe que nós não tamo Nem fazendo muito com o doce Pra os caras hackear nós Nós tamo aqui Termos de uso Alguém já leu Termos de uso? Não, eu li e concordo Todo mundo leu e concorda Nunca Alguém já leu o termos de uso? Bate palma, por favor De alguma coisa? Já leram? Mentira Deve ser desempregado Pra ter tempo Pra ter 19 páginas Arial 02 Você tem que ler assim Você leu? Você trabalha com o que deve ser de programação Deve ser dessas coisas doidas Você é do que? Como é que é teu nome? É? Você é Franciele? Você leu os termos? Do que? Do banco Aplicativos Qualquer aplicativo Candy Crush Leu Sério? Tem alguma coisa Tem alguma coisa Tipo Que a gente precisa saber Que nós não lemos A gente só fingiu O Lee concordo É o Na volta a gente compra Na internet Ele é o Tem alguma coisa Que a gente precisa saber Que nós tamo Fala uma Que nós tamo fudido Que a gente já concordou Ah, mas foda-se Meu dados Não tem nada Eu quero só Dar uns like Em foto de rabo Vai Você Tem algum Que você leu E falou Não Esse daqui Não Eu não vou baixar Tem algum? Tem, mas mesmo assim Eu baixei Tá bom Pega Chato Igual fica Quando fica Com uma pessoa Que você Tá bom Você leu E quer Ninguém lê Ninguém lê A gente só vai Concordar Tá bom Eu li Concordo Nunca Eu quero ver O dia que nós Baixar um aplicativo E tiver lá Uma cláusula 3.3 3.3 3.3 3.3.3.a Ponto B C ao quadrado É uma cláusulinha Bem pequenininha Escrito Você aceita Que uma família De bolivianos Flautista Fique na sua casa Durante seis meses? E concordo Três dias depois Estão Uma família Marrom Na frente do seu portão O que foi? Já somos Bolivianos Víamos Já somos Nós Nós Outros Ficaremos Seis meses Tu caça Su caça Me caça Aplicativos Ah Eu li Concordo Pode entrar Tem Um monte De roupa Dazara Aqui Pra vocês Costurarem Desgraça Mano Estamos expostos Sabe que eu tenho medo De velho na internet Velho na internet É mais perigoso Velho é nocivo É uma arma Na internet Velho que eu digo Passou de 50 Pra mim já é velho Desculpa se você Tá aqui Passou de 50 É verdade Já não sabe No que tá lidando Vai clicando Em tudo Parece que você Tinha que ficar Do lado Igual criança Não Não mexe aí Tio Tio Já falei Pra não entrar Já não falei Pra você não entrar Tá falando Com o estranho De novo É meu amiguinho Do face Não Ele quer te enrolar Ele tá querendo te enrolar Quer ver eu tomar de você Não É enrolado Meu tio 54 anos Comprou Comprou um celular Na ponto frio Só que os caras Enrola Porque é o W W ponto frio Só que em vez de ter o I lá Tava um L Que é o L maiúsculo Aí foi Que eles fazem isso A gente só clica e lê Aí ele viu um celular na promoção Comprou Vem umas pedras É isso O velho Tá exposto Ele só olhou Falou Nossa Eu vou comprar esse O quarto Tá 799 O Iphone 14 Promoção Black Friday Tio Era a quarta Ele falou É Mas eu não sei O que quer dizer Black Friday Comprou Veio pedra Eu fiquei pensando A pessoa que comprou pedra Veio um Iphone Nossa Eu comprei pedra Nós estamos expostos Nós estamos tudo aqui Tudo está aqui Localização Eles sabem a nossa localização Tem gente que tira a localização Já viu as pessoas Porque todos os aplicativos Isso aí tem no Lio e Concordo Todos os aplicativos Tem um negócio Permitir que saibamos A sua localização Que eles querem saber Qualquer coisa Permitir Agora eu deixo Que tem um negócio que é Enquanto eu estiver usando Depois eu não quero que você saiba A pessoa fala Não Instagram Eu não quero que você saiba Onde eu estou Ela pode Mostra um stories Olha estou aqui No Comédia Sampa Puta de um retardado Tipo você tentar Se esconder no escuro Como tem de luz E fica Pim, pim, pim Pim, pim, pim Você não está me vendo Pim, 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 pim Não, mas tem o bagulho Da localização Eu acho engraçado Porque ao mesmo tempo Que ajuda a localização Atrapalha Tem um negócio do Iphone Pelo menos que é bom Deixar a localização ligada Porque tem um negócio Chamado buscador No Iphone Não sei quem tem Iphone Não sei se no Samsung Tem também No Moto G Com certeza não tem Mas o... Não, até porque Ninguém vai atrás do Moto G Vamos ser sinceros Não, quem tem Moto G É um ladrão que rouba o Moto G Ele volta para devolver Ô meu irmão Não sabia que era Moto G Meu parceiro Desculpa Me perdoa, me perdoa Me perdoa, me perdoa Eu não sabia que você tinha Moto G Mas o Iphone tem um buscador Que é o seguinte O cara vem me roubar Aí passa o celular Lógico, lógico, meu irmão Pode pegar E aí eu ativo o buscador Eu vou no meu Ipad Ligo o buscador Sei onde está o cara Vou até lá E ele rouba o meu Ipad Isso aí é... Eu chamo de roubo casado Ele rouba um, leva dois Aí furto É isso aí Novo aplicativo aí que nós estamos trabalhando Mas tem A gente está todo exposto aqui A gente está aqui A gente está nesse Tudo, tudo está aqui Estão ouvindo nossa conversa Estão ouvindo nossa conversa Não é que lá no bagulho de termos de uso Eles falam que eles podem deixar o microfone ligado Eles estão aqui Como é que é teu nome? Franciele A Franciele falou Eu sei que você está aí, ô filha da puta Eu não li, mas a Franciele leu Eles estão aqui Eu pareço doido falando Mas não sou doido não Eles estão ouvindo Você quer prova disso? Você está aqui Conversando com seu amigo O celular está longe Você fala Caralho Uma dor nas costas do caralho O amigo fala Pô, eu acho que é o colchão Será que é o colchão? Ele fala Você vai trocar de colchão Uma dessa é o colchão Acabou Não falou mais nada Uma hora depois Você pega o celular Abre o Instagram E está Ortobom Quer o colchão? Você está precisando de um colchão? Eu ouvi você falando Não que eu tenha ouvido Mas você está precisando de um colchão Só que é foda Porque eles escutam a conversa Mas eles não sabem discernir Qual o colchão que você quer Entendeu? Eles só estão escutando Ah, o pessoal Se tiver alguém de Taquera e tal Discernir Discernir é você diferenciar Discernir Eu tenho um tio que chama discernir Eu tenho um tio discernir Eu tenho um tio É o meu Dinda O padrinho discernir Aí eles não sabem discernir Então você abre o feed lá Ortobom 1599 Aí você dá uma rolada pra cima Dá uma rolada Eu digo No, no Dá uma rolada Não é você tirar e dá Tem uma criança aqui Dá uma rolada Dá um like com a cabeça Não, passa pra cima Você passa pra cima o seu feed Aí vem colchão mole 24,90 Você passa mais uma vez Vem o colchão do Lula De fora Mano, eles estão ouvindo nós Eles estão ouvindo nossa conversa Tem um bagulho do algoritmo Eu tava vendo aquele dilema das redes E eles dizem que se No futuro Já está acontecendo O algoritmo Ele vai saber mais sobre nós Do que as pessoas que não rodeiam Baseado nas coisas Que a gente curte A gente ouve A gente vê de vídeo Então eles já sabem Fazer uma leitura Então Ah, você curte Um bagulho lá Do Jovem Pan E vê uns vídeos Do Olavo de Carvalho Escuta sertanejo E fala Esse é retardado O algoritmo já sabe Não Sabe o que No dilema das redes Os caras já falam No dilema das redes Os caras já falam Uma coisa que O algoritmo sabe saber Quando a pessoa é gay Antes da família da pessoa Olha isso Baseado nas coisas Lógico O cara vê No X-Vídeo Homens gostosos Ajuda, né? O cara vai no Google Pesquisa Como dá o curso Sem doer Aí Os algoritmos Estão lá dentro Falaram Olha, acho que ele é gay Será? Será? Mas nós estamos expostos Aqui nessa porra Essa maquininha E nós estamos ficando E eles estão dando prova Que cada vez Nós estamos mais fodidos Que antigamente Sem entrar Por que eu fui hackeado? Os caras do YouTube lá Do Gmail, na verdade Que foi o hackeado Do meu Gmail Falaram que possivelmente A minha senha Era muito fraca Então eu falei Como assim Meu nome e sobrenome É fraco? Não, mas é porque Antigamente Eu fiz em 2010 Nome e sobrenome Era normal As senhas mais usadas Era nome e sobrenome O número de 1 a 9 E data de nascimento De pessoas queridas Sabia que entre as 10 senhas Mais usadas no mundo São essas 3 Que estão em primeiros lugares? Olha isso Olha o silêncio Que ficou aqui Que tem gente Que tá pensando Meu Deus Eu preciso Tocar minha senha Eu achei que tava sendo original Minha nossa Mas é porque antes Você só tinha que colocar uma senha Só a senha Agora você tem que merecer Entrar no seu Gmail Você tem que colocar uma senha Mas não é só assim É senha com letra maiúscula Letras minúscula Oito caractere Precisa ter um número Precisa ter um caractere a mais Precisa ter Fazendo um jogado Letra maiúscula Letra minúscula Você vai dando negócio Aí você vai entrar Aí eles mandam um código Pro seu celular Você tem que colocar O código que apareceu Aí eles mandam um link No seu e-mail Pra saber se você Tá tentando entrar Você é você mesmo Aí você ventreceu Todas as barreiras Você fala Você é um robô Do nada Você nunca precisou Provar que você era um robô Nunca na sua vida Você tava andando E você Você é robô Não Nunca Nunca você precisou Provar do nada Você tem que provar Que você é um robô E que porra de robô é esse Que ele tem uma inteligência artificial Que ele sabe tudo Mas aí quando aparece Você pergunta Você é um robô Ele faz Fui descoberto Droga Sabia que eu não era Tão inteligente Aparece Você é um robô Aí você fala Não, não sou um robô Você é um idiota Eu sou um robô Não é um robô Não Então o que que é Essas letras que tão se mexendo Já viu isso daí O que que é esse oito E esse oito Que tá Tá bem louco Isso é um oito Você bebeu Ou roubou Você tem astigmatismo O que que é esse Esse S E esse S aqui Não é assim do nada E esse T loucão Esse T Esse T tá se mexendo Ou você é um robô Você fala Eu sei que ele é T S Oito H Passou de fase Posso entrar Não Não Eu não tenho certeza Que você não ouve Você demorou Pra digitar as letras Qual dessas nove imagens aqui Que são mortes Te peguei hein Qual dessas nove Que são mortes Do nada tem uma bis Aí você aí Aí me complico Quando tem a bis Me pega A bis é pegadinha Que bis não é moto Eu sei Eu estudei A bis não é moto Moto é moto Bis é bis A bis é uma bicicleta Com faculdade Fez ADM A bis é uma bicicleta Metida besta A bis é É o Moto G das motos Na verdade Moto G é mais moto Que a bis Que tem moto no nome Pelo menos a bis Não A pessoa chega pra você E fala Cair de moto Você fala Meu Deus Tá tudo bem com você Cair de bis Ah levanta cara Vai Levanta E vai pra escola Sai fora Tem alguém que tem bis Em moto G Aqui bate palma Você tem bis Em moto G Continua se esforçando Você vai conseguir Comprar uma 6G E um Samsung Se Deus quiser Sacanagem Sacanagem Esse bagulho Qual dessas nove imagens Que é poste Qual que é poste O do semáforo Eu vou conversar O do semáforo Me pega sempre Qual que é semáforo Eu começo a tremer Eu começo a pensar Será se eu sou um robô Será se eu sou um robô Porque tem três que tá formando um semáforo E do nada tem uma que tem só uma pontinha Conta como semáforo E aí você fica tão compenetrado aqui Que você não vê um semáforo que tem lá na casa do caralho Já viu já? O tiozinho com a bicicleta assim olhando E nem tá sabendo que tá tirando foto É o seu discernir É o seu discernir Você é um robô? Você é um robô? Será que quando o Cristiano Ronaldo vai entrar no... No e-mail dele aparece Você é um robô? Ele fala Sim! Isso é só pra quem tem referência Isso é pra poucos Sabe o que me pega? Porque eu fico pensando Dizem que o robô no futuro vai dominar a humanidade Inteligência artificial Eu já vi Exterminador do Futuro Todo filme de ficção científica eu já vi Eu sou muito viciado dessa porra E aí falam que vão dominar a inteligência artificial Tudo que porra de inteligência artificial Daqui 20 anos falam A humanidade agora é nossa Isso aqui é o quê? Um poste? Eles... E esse H que tá se mexendo aqui Desgraça, gente Tá? Mas eu acho que é o seguinte A gente tem que se cuidar Porque a gente tá mesmo Uma menina que lê ali Ela é doidinha Mas ela tá certa Errado somos nós Mas a gente tem que se cuidar Mas a gente tem um nível também de aceitação Não precisa... Tem gente que começa a se assustar A pessoa pega o celular E fala Não, eu vou... O celular não serve de muita coisa Aí compra o iPhone 12 Aí pinta a câmera aqui da frente Porque ela vê Black Mirror Black Mirror mexe com a cabeça da pessoa Porque ela começa a fazer coisas que ela não fazia, né? Vê Naruto não sai correndo assim, né? Mas agora... Black Mirror pode Aí a pessoa... Tem um amigo meu comprou um iPhone 12 E aí ele pintou a câmera aqui de canetinha Então não usa... Desutilizou a câmera da frente Não fica bem borrado Ele colocou um gel aqui embaixo Que é tipo um silicone Que só consegue falar se tiver de perto Se tiver longe Ele manda áudio de longe Professor do Charlie Brown Aí ele colocou um isofilme de G5 na frente Que só consegue ver quem tá de frente Quem tá de lado não consegue ver nada Que ele tá fazendo do bagulho da senha dele Ele colocou uma capinha Que dá pra puxar na câmera É tipo uma cortininha Falando Não, você não vai tirar foto de mim, seu hacker Ele transformou o celular dele no Moto G Ele comprou um iPhone 12 Um celular bom pra cacete E não serve pra mais nada Ele é o Schumacher O celular dele virou Schumacher Ele era muito bom E agora... Desculpa que eu sou um robô Não, mas tem gente que tá ficando... A pessoa troca o nome Agora tá na moda Que acha que vai ser o sequestro Que tá na moda o sequestro pix Agora que a pessoa te sequestra Ela leva você com um beco E você tem que fazer um pix pra ela Senão ela te mata É o sequestro pix que chama É o sequestro geração Z É o sequestro... É o sequestro tiktok Ele fala Me diz seu nome Seu pix Ele vai falar Na verdade eu te levo Faz um pix Senão eu vou fazer um tiktok Vai Se trata, garota Ele faz É o desafio do sequestro Check Ele faz assim Ele leva pra um lugar O pessoal troca o nome Ele troca Não tem mais... Não é mais mãe na agenda Coloca o nome jurídico da mãe Já viu essas pessoas que fazem isso? Tem alguém que faz isso aqui? Bate palma, por favor Tá com vergonha de bater palma? Você tá batendo palma embaixo da mesa? Você trocou? Você trocou o nome do seu... Hã? Alguns só Outros foda Outros... Pode... Esse aqui pode ser conhecido A mãe você trocou? Você colocou o nome O nome mesmo dela? Você não foi criado pela sua mãe? Foi criado por quem? Pelos seus avós Mas daí não tá a avó Tá o nome da... Francisca Hã? José Ah, tá José Mas daí você fala com ele Igual o avô Te amo Você fala igual Aí não adianta nada Deixa eu ver o que é esse José aqui Ah, é o avô Você tinha que falar Se o senhor fosse meu avô E tivesse me criado Eu te amaria muito Mas como não temos nenhum tipo de vínculo Até logo Você tem que manter o papel, caralho Você tem que manter o papel Sabe o que que meu amigo fez? Como é que é teu nome? Bruna Sabe como que meu amigo fez? Ele trocou o nome da mãe Não tá, não tá, tipo Não tá como mãe Não, o nome da mãe Porque nome da mãe é mãe Pra mim é mãe Eu nem sabia Eu fui descobrir o nome da minha mãe Quando eu fui fazer o ARG Falei nome da mãe Eu falei mãe Nome completo Falei mamãe Isso aí é E aí ele trocou o nome Ele colocou Maria Inês E aí o nome da sua mãe Maria Inês É isso Não pode deixar O nome da sua avó Maria Inês Ele fez isso Então pode ser que seja ele Ó Trocou Trocou o nome E aí só que tem o mãe na agenda ainda Só que o mãe Tá com o nome da polícia Porque se sequestro ele Aí fala Vou te sequestrar Vou ligar pra sua mãe Pra pedir um negócio Ele é Tô com seu filho aqui Se você não me der o dinheiro Eu vou matar ele A polícia faz Ha ha Puta do idiota Eu Além de eu não trocar o nome Eu ainda coloco referência Mãe Minha No sobrenome eu coloco minha Daí aparece Minha mãe Linco Irmão mais velho Jean Irmão mais novo Tio Jorge Bêbado Eu coloco a referência Pra caso o sequestrador Queira fazer uma confraternização Ele sabe quem é cada um da família Pai Derby Eu coloco cada Cada referencinha Que me cabe Eu acho Eu acho que a gente Tem que se cuidar Tem que se cuidar Que eles tão vendo nós Bigode Eles tão vendo nós Bigode Eles tão vendo nós Só que não pode ficar doido As pessoas começaram a ficar doidas já Começaram a colocar A fita isolante Na câmera do notebook Tem gente que coloca Na câmera do notebook Coloca Mas coloca Tipo Por causa do EAD Por causa do trampo Ok Porque o EAD e trampo É foda Do nada liga a câmera E você fala Ih era já Você tá de cueca Na verdade Gente Não era às 11 Você sai Então aí ok Mas tem gente que coloca A fita Por causa dos hackers Tem alguém que faz isso? Bate palma Por favor Um monte de gente Tem um doido pra cacete Na plateia Aqui meu amigo de vermelho Tudo bem? Como é que é teu nome? Lorenzo 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 Pô Nome de velho né? Você aí estudou com o seu discernir Ô Lorenzo O 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 Manuel Lorenzo Puta, muito nome de personagem de filmes portugueses. Manoel Lourenço! Opa! Você sabe que eu gosto muito do Brasil. Manoel Lourenço. Não dá pra falar o seu nome inteiro sem não dar exato. Manoel Lourenço, né? Coisa mais querida. Já viram o sotaque do português? Eu fiz cheio duas vezes lá. Eu não tenho maturidade pro sotaque. Porém, ele foi com... Ele foi com... Mas assim... Eles falam igual o pessoal de Floripa. Já viu? O pessoal de Floripa fala coisa mais querida. Você vai andando retinho toda a vida aqui. Vai reto, reto, reto. Aí você vai acabar se perdendo. Mas não tem problema. É só perguntar quando estiver lá na frente. Eles falam assim. Pessoal de... Então, o português, ele é quase um manézinho da ilha. Ele é um manézinho da ilha que teve um derrame. Fala... Eu fui fazer show em Porto Alegre. Segunda-feira. E de lá eu fui pra Florianópolis. E aí, no aeroporto, eu vi um gaúcho de Porto Alegre. Bah, né, meu? Bah, eu tô... Patria, fu, né? Que cê sabe, né? Meu Grêmio é uma... Minha Porto Alegre, né? Eles falam assim, né, meu? E eles acham que não tem sotaque. Fala, meu, cê tem um sotaquezinho meio carregado. Eu? Eu não tenho, né, meu? Fala, tem sim. Aham, aham. Cê faz... E aí, eu vi o diálogo de um manézinho da ilha de Santa Catarina e um gaúcho de Porto Alegre. Então, meu, tu acha que o meu Grêmio, né? Bah! E o Alonso, que faz mais que lindo, que não sabe o que ele tá falando direito. Tem Florianópolis. Fala, Porto Alegre. Bah! Cheira ao mel, né? É, ó. E eu vendo aquilo, eu falei, eu tenho alguma coisa na minha cabeça. Não sei, me perdi tudo. Ô, Manuel Lourenço. Manuel Lourenço. Você trabalha com o quê? Ah, investigação digital, tá? É doidinho de saída, gente. Então, ele sabe muita coisa que a gente não sabe, esse fila da puta. Por que que você coloca lá... Por que que você coloca e indica as pessoas colocarem a fita isolante na câmera dos notebooks? Muito fácil invadir uma câmera. Concordo com você. Mas vamos pensar o seguinte. iPhone não é tão seguro? Eu sei, fui hackeado há duas semanas. Ora, ora, temos um Sherlock Holmes na plateia. Já pensou em trabalhar com investigação, mandar currículo pro CSI? É português, né? Português, né? Ah, tá. O Android é mais seguro? Que é mais seguro. É mesmo a bosta? Tudo? Tá, você indica por causa de ser hackeado. Tá, eu concordo com você. Mas você não acha que é um pouquinho de prepotência da nossa parte? Achar que o hacker... Porque, o que que é um hacker? Ele sabe que ele ia dar um bagulho de... O que que é um hacker? Um hacker, concorda comigo? Que é um cara que é muito pica em coisas tecnológicas. Tanto a internet fora, ele consegue mexer. Ele não fez micro links. Ele é um cara... Ele não fez TI, não. Ele é 9. É quase 10. Ele não é um hacker 9 e quase 10. Ele é um hacker 10. Ele é muito... Ele é muito pica, não é não, Mano? Ele é um cara que é muito bom. Pra você saber acessar, você que trabalha com isso, o cara precisa ser o mínimo de inteligência. Não precisa? Tem uma receita pronta na internet, mas eu não sei procurar essa daqui. Eu tenho certeza que a maioria não sei fazer nem a receita normal de comida. Imagina a receita pra hackear os outros. Pudinho eu erro direto. E eu sei de cabeça. Eu acho um pouco de prepotência, mano. Eu acho um pouco... Porque vamos pensar... O hacker é um pica. Ele é um cara que manja muito. Então vamos pensar... Você acha que no alto da inteligência cibernética dele... Ele tá lá pensando... Cara, sabe o que eu devia fazer? Eu devia criar um programa fantasma do qual eu vou conseguir acessar o Itaú? Dá um jeito de... Sempre que as pessoas forem fazer uma transferência, eles vão estar achando que estão fazendo uma transferência pra pessoa que eles querem. Mas não. Tá indo pra uma terceira pessoa que sou eu, pra minha conta. Até ele descobrir, eu já tirei o dinheiro e eu consigo ficar rico. Não, não. Não vou fazer isso. Tive uma ideia melhor. Eu devia entrar no sistema de câmeras do Bradesco. Isso. Assim eu vejo o fluxo de entrada e saída de pessoas. Qual é a hora que chega o dinheiro? Qual a hora que tem menos pessoas? Arma um roubo. Rouba o Banco Bradesco. Ganha uma boa. E é isso. Não. Tô pensando muito pequeno. Eu acho que eu devia invadir a câmera do Manoel Moreno. Pra ver o que ele anda fazendo das tardes dele. E aí abre a câmera do Manoel Moreno. Ele tá comendo um cheeto e tocando uma punheta no cheeto. O pau laranja, né? Que é a mão toda hora. Olá a todos os empreendedores e marcas incríveis. Se você está em busca de uma maneira eficaz de aumentar a visibilidade do seu produto e alcançar um público engajado e diversificado, então você veio ao lugar certo. Aqui no nosso canal, oferecemos uma oportunidade única para destacar o seu produto e alcançar milhares de potenciais clientes. Por que escolher o nosso canal? Primeiramente, nossa audiência é altamente engajada e interessada em descobrir novidades e produtos inovadores. Além disso, temos seguidores de diversas partes do mundo, o que significa que sua marca terá um alcance global inigualável. E, é claro, comprometemo-nos a fornecer conteúdo de alta qualidade, garantindo que sua marca seja apresentada de maneira profissional e impactante. Ao divulgar conosco, você terá a oportunidade de ter seu produto destacado em vídeos dedicados ou mencionados em nossas transmissões ao vivo, alcançando milhares de visualizações qualificadas. Além disso, nossa comunidade interage ativamente nos comentários, proporcionando feedback valioso. Se inscrevam no canal Família. Anunciar no nosso canal do YouTube é uma oportunidade única de alcançar uma audiência engajada e diversificada. Com milhares de seguidores ávidos por conteúdo relevante, sua mensagem será vista por um público altamente segmentado e receptivo. Aproveite nossa plataforma para aumentar a visibilidade da sua marca, promover seus produtos ou serviços e impulsionar suas vendas. Entre em contato conosco hoje mesmo e descubra como podemos ajudar a impulsionar o sucesso da sua campanha publicitária e não perca tempo. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a atingir seus objetivos.